Boa tarde a todos mais uma vez. Agora sim, já conseguimos fazer alteração em tempo na sala, porque realmente o mais importante é o que está acontecendo agora, ter a participação das mães, dos pais atípicos que estão sofrendo com essa realidade que estamos aqui nessa luta, todos juntos. Então, já agradecendo a paciência de vocês por enfrentar a demora que houve, mas também faz parte, isso faz parte do processo, mas a gente, graças a Deus, conseguiu mudar em tempo para dar início a esse trabalho nesse dia de hoje. Então, às 15 horas e 43 minutos, no dia 12 de setembro de 2024, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar o descumprimento dos contratos de planos de saúde com as pessoas com deficiência, instituída pela Resolução nº 437, de 2024, e contando com a presença dos senhores deputados e deputadas, deputado Júlio Rocha, relator desta CPI, deputado Elika Takimoto, e deputado da Célia Jordão, a quem dou boas-vindas, quem saúdo a presença, agradeço a presença, sabendo de todos os compromissos de todos os parlamentares, nesse momento que estamos vivendo, inclusive. Então, dou por aberto os trabalhos desta quinta reunião ordinária. Também, já agradecendo a presença dos senhores que estão aqui hoje, os representantes que foram convocados para este momento, desta CPI, já agradeço, mais uma vez, também a paciência de todos pela alteração do local, e tenho certeza que entendem perfeitamente a necessidade, a importância da presença popular aqui conosco. Aproveitando o nosso quórum, então, inicialmente, é importante que façamos uma deliberação a respeito da prorrogação da CPI, dos trabalhos da CPI. É uma CPI que, inicialmente, ela tem um prazo regimental de 90 dias, e nós podemos adicionar 60 dias a este prazo, aos dias, aos trabalhos, face à complexidade da situação, evidentemente. Então, na forma do artigo 30, do parágrafo 6º do Regimento Interno, consta já no plano de trabalho o prazo de 90, que se encerra 26 de setembro, e aí, por isso, faz necessária esta votação, para que a gente possa já deliberar, tendo a aprovação dos demais parlamentares, no quórum que hoje temos, para poder, de fato, ampliar os trabalhos para a sequência do dia 26 de setembro. Então, como votam os senhores deputados em relação à prorrogação do prazo? Deputado Júlio. Favorável. Deputada Élica. Favorável, presidente. Deputada Célia. Favorável, presidente. Também estou favorável, então, está prorrogado, nós teremos mais 60 dias. Lembrando que nós temos alguns instrumentos que são absolutamente legais dentro do parlamento, o parlamento é soberano, e que, se houver necessidade de se fazer uma nova prorrogação, nós vamos usar todos os mecanismos possíveis para que se haja uma prorrogação necessária, com o voto do parlamento, para que nós tenhamos a melhor entrega desta CPI, que é isso que nós queremos. No final, é ter, de fato, um relatório propositivo e que mostre exatamente o cenário dessa construção que está sendo feita, para que a gente tenha uma solução absolutamente viável e que atenda essa população que está absolutamente desguarnecida e que está sofrendo tanto com essa situação, no mínimo, posso dizer, maléfica, que hoje aflige os pais e mães que estão vendo seus planos cancelados unilateralmente e que não têm outra possibilidade, senão a se manifestar, a usar toda a sua força como mãe e pai, que está sendo hoje, tendo seus direitos absolutamente vilipendiados. Então, a gente faz coro a essa demanda, a essa força, para dar voz a cada mãe e cada pai aqui hoje. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos passar já para as oitivas, para que nós tenhamos a possibilidade de ouvir todos que estão aqui hoje. Nós queríamos passar, eu queria passar a palavra, primeiramente, ao representante do PROCON, que veio representando aqui o senhor Cássio, Coelho, presidente da autarquia, por favor, senhor Cássio, se quiser vir aqui à frente, ou até mesmo aqui, nessa parte, pode falar daqui para as pessoas que estão aqui conosco hoje. Por gentileza. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimentar ao presidente e deputado Fred Pacheco, em nome dele, cumprimento a todos da mesa. Eu sou presidente do PROCON Estadual, o PROCON é uma autarquia de proteção e defesa do consumidor, que faz parte do sistema estadual de defesa do consumidor, juntamente com a Defensoria Pública, o Ministério Público, os PROCONs municipais, a Delegacia do Consumidor, a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, recém-criada. Então, todas essas instituições fazem parte desse sistema estadual que visa proteger e defender o consumidor. No que se refere aos planos de saúde, a gente tem uma demanda considerável, não é o principal segmento no PROCON, o principal segmento hoje são os concessionários de serviços públicos, as instituições financeiras, o e-commerce, que vem cada vez crescendo, depois as empresas de telefonia, e mais atrás, aí vem as reclamações e denúncias dos planos de saúde, que nós temos competência para poder receber de qualquer cidadão, de qualquer consumidor, o PROCON, ele está à disposição da população para receber, registrar suas reclamações e denúncias. No âmbito dos planos de saúde, eu trouxe aqui, presidente, uma relação de reclamações dos principais planos, tanto no PROCON, como na plataforma consumidor.gov, a plataforma consumidor.gov, ela é vinculada à Senacom, ao Sistema Nacional, onde o consumidor pode tentar conciliar dentro da plataforma. E dentro aqui do PROCON estadual, a gente fez um levantamento das empresas com mais reclamações, nesse ano de 2024, nós temos a Amil em primeiro lugar, a Golden Cross em segundo, não, desculpe, ela botou em ordem aqui, mas não botou em ordem de números. Nós temos hoje a Unimed Ferg, desculpe, retificando. Ela não botou na ordem de reclamações aqui. A Unimed Ferg em primeiro, a Unimed Rio em segundo, terceiro vem a Amil, em quarto, a Assim, em quinto, a Golden Cross. A Unimed Ferg, ela tem uma situação especial, porque houve essa migração da Unimed Rio para a Unimed Ferg, onde nós tivemos várias dificuldades dos consumidores em acessar o sistema, de entender como funciona o sistema novo, o problema de carteira do próprio plano de saúde, a dificuldade de aprovação, de entrar na plataforma. Então, foram feitas muitas reclamações da Unimed. Com isso, nós notificamos a Unimed Ferg. O presidente foi pessoalmente lá no Procon. Nós explicamos o problema para ele, ele também explicou a situação que eles estavam passando de transição. E nós assinamos um termo de cooperação técnica que hoje, dentro do Procon, nós temos uma advogada da Unimed Ferg, junto com uma assessora da advogada, que recebe, juntamente com o funcionário do Procon, um especialista em direito do consumidor, todos os consumidores que necessitam apresentar alguma demanda. Nós chegamos a ter, num mês só, 300 reclamações da Unimed Ferg. Com esse termo de cooperação técnica, muitos acordos foram feitos. Muitos acordos foram feitos. E, com isso, os processos nos seguiram. porque, assim, pela minha experiência no Procon, já estou há quase seis anos no Procon, o que é mais importante para o consumidor é ele sair com o problema dele resolvido. Muitas vezes, o consumidor, ele não quer discutir essa relação. Ele não quer entrar no mérito da questão judicial, da questão jurídica. Ele quer sair com o problema resolvido. Então, o Procon se esforça para que nós consigamos conciliar o maior número de reclamações para que o consumidor se sinta acolhido e com o problema resolvido. Qual é a outra questão? A questão é a seguinte. Como o Procon não é a justiça, ele não tem como dar uma tutela antecipada em um determinado caso, eu tenho acompanhado alguns casos, não só da Unimed, como de outros planos também, de rescisão unilateral que o consumidor chega ao Procon, ele é orientado, mas ele prefere a justiça e tentar buscar uma tutela antecipada. Porque muitas vezes tem um familiar em tratamento, é uma pessoa idosa com um problema de saúde, então ele acha mais eficiente do que esperar o Procon entender se há uma violação ou não, ou aplicar uma multa ou não, ele prefere ingressar na justiça com uma ação pedindo uma tutela antecipada. E a gente até compreende isso. O processo do Procon é um processo administrativo, talvez a pessoa está doente, está precisando resolver o problema, muitas vezes tem medo, porque tem uma idade, já tem uma necessidade, é uma criança que pode precisar urgente e ela pode ficar sem plano. e eu tenho percebido algumas reclamações verbais que esse consumidor que está tendo uma rescisão unilateral, ele está tendo dificuldade, principalmente as pessoas idosas, de conseguirem outro plano de saúde. Então, assim, é uma discussão, a gente vai fazer uma discussão legal, contratual, ou a gente vai discutir a discriminação com relação a uma pessoa idosa, a uma criança, acho que isso é o mais importante. Pode aplaudir. Então, só para deixar registrado das principais reclamações que o Procon recebe, primeiro é a falha no serviço de atendimento ao cliente, são demandas não resolvidas que poderiam ser resolvidas no saque da empresa. muitas vezes é feita uma reclamação, não é respondida, não é respondida após o prazo, o consumidor não consegue resolver o problema através do saque e vai para o Procon, ou vai para a justiça. Por isso que hoje o maior volume de ações na justiça, salvo engano, são as ações referentes ao plano de saúde. O outro caso que também tem muitas reclamações no Procon, dificuldade atraso na devolução de reembolso previsto no contrato. O consumidor tem direito ao reembolso e fica aquela demora, demora, muitas vezes o Procon notifica e resolve. Muitas vezes o Procon tem uma audiência e eles resolvem, o que poderiam já ter resolvido. Outra questão de reclamação no Procon é a cobrança indevida e abusiva para cancelar o contrato. O TRF da segunda região já tinha reconhecido em 2019 através de uma ação civil pública movida pelo próprio Procon sobre as clausas contratuais do plano de saúde que exige a fidelidade de 12 meses e a cobrança de mais dois meses no caso da rescisão. Isso foi considerado abusivo e o consumidor tem o direito a cancelar a qualquer momento sem pagar essa multa. isso é uma outra reclamação muito constante no Procon além de outras demandas pulverizadas de oferta não cumprida serviço não fordecido recusa na dificuldade de atendimento emergencial atraso atraso de boleto ou fatura dificuldade com o pagamento cobrança após o cancelamento do serviço descumprimento de prazo para consultas e exames descredenciamento de prestadores médicos hospitais clínicas e laboratórios muitas vezes já em tratamento em andamento negativa de cobertura total ou parcial alteração rescisão de contrato sem solicitação aviso prévio negativa de cobertura total ou parcial demora injustificada risco dano físico ou mal-estar decorrente da prestação do serviço da utilização do produto cobrança de valores não previstos não recebimento de justificativa por escrito da negativa da cobertura e a má qualidade no atendimento presencial ou outros canais são essas demandas que nós temos em números menores mas que existem registradas no PROCON me coloco à disposição dos senhores para esclarecer qualquer dúvida muito obrigado senhor Cássio Coelho eu fico de verdade senhor Cássio obrigado pela sua contribuição e todas as coisas que o senhor disse aqui me levam a imaginar a capacidade de uma empresa dessa sem nominar nenhuma estou colocando todas dentro do mesmo balaio por enquanto a capacidade de uma empresa como essa desse tamanho seja a Unimed que está aqui hoje representada também e essa mil as cinco aqui que o senhor citou que são as campeãs de reclamações Unimed Fergie Rio Amil Assim e Golden só pegar essas cinco percebam que uma das questões mais deprimentes colocada pelo nosso querido amigo aqui do PROCON foi as pessoas não são atendidas pelas empresas não conseguem ser atendidas quer dizer você vende o plano você se coloca à disposição manda um boleto aliás não vou nem as empresas não estão conseguindo mandar o boleto não conseguem nem mandar o boleto para você pagar esses dias aconteceu um episódio horroroso aqui da Unimed que não consegui emitir boleto para as empresas é surreal é surreal e as pessoas não tem resposta do mínimo do mínimo aí me entregaram aqui e eu vou dizer para vocês é só colocando é só colocando para entender a realidade desse negócio vocês me desculpem não tem outro jeito a gente de fato está sendo feito de palhaço e com toda eu não quero tirar a condição do nosso nobre palhaço que de fato quando vai fazer rir as crianças e é claro que isso aqui não é é só para a gente ter de fato uma noção de onde e para onde nós estamos levando essa situação que é no mínimo indecente para esses pais e mães aqui e tem placas ali temos sentenças de liminares respeitadas gente que é vítima de um processo de absoluto descaso erro de gestão má gestão seja lá o que for então vocês me desculpem mas eu me senti de fato agora no mínimo aqui fazendo uma alusão a um termo que não deveria nem ser usado mas assim é no mínimo a gente se sente de fato enganado como consumidor e eu estou falando como consumidor também porque tenho plano de saúde posso dizer tranquilamente o meu da Notre Dame e a Notre Dame estou na justiça contra a Notre Dame como pessoa física também porque eles não cumprem o que prometeram fato então saibam que vocês que entraram na justiça eu também entrei precisei entrar para recorrer ao meu direito não como deputado mas como pessoa física como pai que tem uma filha que está passando hoje um momento difícil na vida e que nós estamos lutando para que ela tenha saúde e eu contei com o plano e não estou tendo cuidado do plano de saúde então o que não fazer se não botar uma bela um belo do nariz de palhaço e dizer mas tudo bem seguiremos na luta e vamos até o fim obrigado senhor Cássio muito obrigado queria chamar agora o por favor deputado é antes de vossa excelência dispensar o presidente do PROCON o Cássio me perdoe na verdade os deputados agora podem fazer perguntas também lógico evidentemente ao 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 no ao 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 o deputado Fred Pacheco colocou a proposta nesta casa e foi acatada pelo presidente Rodrigo Bacelar em prol da luta dessas famílias que vêm acompanhando esse trabalho, foi um trabalho muito fundamental. E, muitas das vezes, o deputado Fred nos compartilha a sua angústia a dizer que muitas são as pressões para que os trabalhos dessa CPI sejam paralisados, em especial por não reconhecerem esses que deveriam estar preocupados em prestar com qualidade seus serviços, competência nesta casa para poder seguir com esse trabalho. Então, contextualizando, e aí eu me remeto ao início da sua fala, Cássio, porque tudo aquilo que é dito nessa CPI é registrado em ata. E é importante que fique registrado em ata esta fala que, no início, você colocou na sua exposição. O PROCON é voltado para atendimento ao consumidor. Portanto, o PROCON reconhece como direito do consumidor a luta dessas famílias. Aqui nós temos a lei que rege os planos de saúde, que é a Lei 9656, mas ela também remete uma atenção à Lei do Consumidor, ao Código do Consumidor. Porque existe, justamente, por parte dessas operadoras, a alegação de que esta casa não tem competência para fiscalizar a prestação desses serviços. E hoje nós temos aqui uma gama de atores que são voltados para atendimento ao consumidor. Então, eu queria, presidente Cássio, que o senhor reafirmasse esse reconhecimento de que essa relação contratual também está sob a competência do PROCON como agente defensor do consumidor. porque eu acho que é importante, deputado Fred, que a gente deixe isso aqui bem claro, caso nós venhamos a ser judicialmente contestados no trabalho que nós estamos realizando em prol de vocês que estão aqui acompanhando o nosso trabalho. Eu gostaria que a vossa senhoria reafirmasse o reconhecimento de que nós estamos falando de saúde, de acolhimento, de qualidade de vida, mas isso também desrespeita uma relação consumerista. Deputada, vou tentar aqui responder da forma mais objetiva aqui, sendo bem claro. Na verdade, o PROCON... Na verdade, o PROCON é uma autarquia de proteção e defesa do consumidor, aberta ao público. Então, quem se sentir, qualquer pessoa do povo, os consumidores, que somos todos nós consumidores, que sentir o seu direito violado, ele pode procurar o PROCON. O objetivo do PROCON, como eu falei, é primeiro tentar conciliar. Dessas reclamações da Unimed, por exemplo, que nessa transição, nós, num mês, recebemos praticamente 300 reclamações, nós conseguimos rapidamente conciliar 100. Então, a gente procura conciliar. Se não for conciliado, o procedimento segue. Em alguns poucos casos, que não é a maioria, apesar do PROCON está ali para proteger a parte mais vulnerável, que é o consumidor, muitas vezes a gente verifica, infelizmente, que o consumidor, naquele caso, não tem razão, porque ele tem um contrato, contratou um serviço, que está muito distante daquilo que ele está pedindo. Então, isso é explicado ao consumidor. Mas é livre o direito dele e a justiça. Nós somos técnicos. Nós vamos trabalhar em cima do Código de Defesa do Consumidor. Agora, o PROCON estadual, independente se a competência é federal ou estadual, o PROCON vai receber todos os consumidores e vai abrir processo para tratar cada um deles. Em algum momento, vossa senhoria recebeu notícia de que, tendo feito o atendimento e sendo remetido o caso à justiça, a justiça deixou de reconhecer a competência do PROCON como conciliador entre as partes? Não, porque, assim, quando tem a conciliação, eu acho que o consumidor está satisfeito e a empresa também sabe que ela está evitando ali ser multada pelo PROCON e ter uma ação judicial contra ela. Por isso que, na maioria dos casos, no PROCON, o problema é resolvido. Algumas coisas que poderiam ser resolvidas, por exemplo, uma coisa que é muito comum, a pessoa quer fazer uma cirurgia, fica pedindo autorização. Fica pedindo autorização, mas a pessoa está passando mal, precisa marcar a cirurgia e demora. Aí precisa registrar no PROCON, aí o PROCON aciona e é marcado. Acho que não haveria necessidade disso. A aprovação de material também para uma cirurgia, às vezes não aprova, aí o PROCON entra em ação, ah, então vamos aprovar. Decidimos aprovar, fizemos análise e aprovamos. Então, assim, o PROCON, ele tem o papel de conciliar, o PROCON, ele pode ingressar com ações civis públicas, como ingressou essa do TRF, e tem uma ação em andamento sobre o home care. Sobre a... O pedido nosso é a obrigação dos diversos planos de saúde a colocarem o home care para aqueles casos em que existe o laudo, que existe a necessidade do home care. Tem uma ação em andamento, tramitando, está em fase de perícia. Então, assim, o PROCON, ele tem como sua base as normas consumiristas, o Código de Defesa do Consumidor. Assim, a gente não tem essa... Ah, isso aí é um processo que tem que ser fiscalizado pela União, pelo Estado, e nós vamos receber qualquer consumidor dentro desse Estado do Rio de Janeiro, que é a nossa atribuição. Obrigada. Só para complementar, então, um minuto, um segundo, Tia Ju, para que fique bem claro, o artigo 1º da Lei 9656, de 98, que dispõe sobre os planos seguros privados de assistência e saúde, ela diz, submetem-se às disposições desta lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência e saúde sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei 8.078, de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, deputado Fred, deputados que compõem esta comissão, para mim está muito claro que esta CPI é extremamente necessária e legítima para continuar os seus trabalhos. Obrigada, Carlos. Muito obrigado. Deputada Célia, ela é conhecida na CCJ, minha gente, por ter um olhar absolutamente crítico e poderoso, de lince, olhar de lince, mais uma vez, a contribuição extremamente eficaz. Saudar a deputada Tia Ju, pela presença também, obrigado. Deputado Tiago Aguiasso, passar a palavra agora ao deputado Júlio Rocha, relator desta CPI. Por favor, deputado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pedrão. O nome do Pedrão falou. Então, boa tarde a todos. Presidente, você falou que existe um termo de cooperação técnica com a Unimed Ferdi. Eu gostaria desse documento que entregasse a nossa comissão de inquérito. Agora, a Unimed, ela está aplicando outra forma, além de de suspender unilateralmente o contrato do plano de saúde, eles estão começando a dar calote nas empresas que eles prestam serviço. Além disso, é outra prática que eles estão fazendo. Além de cortar, eles estão sendo caloteiros também. Então, eu gostaria de perguntar, até já deixar para os representantes daqui, se não tiver resposta, porque o presidente não tem capacidade de vir aqui na nossa frente, então manda a vocês. Então, eu costumo falar que manda a bucha. Já pergunta para ele por telefone por que eles estão dando calote, a Unimed Serrana está dando calote das empresas que prestam serviço para eles. Isso aí. E, assim, eu acho que vocês devem ter uma profissão muito ruim, cara, que deve ser muito ruim olhar para trás, olhar para a cara dessas mães aí, a cara de cansaço que essas mães estão, de sair de casa, de vir para cá. Assim, eu vou continuar aqui ouvindo vocês, mas deve ser muito ruim estar na posição de vocês, que eu acho que vocês não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir, não. Eu vou me poupar, eu só estou esperando, eu nem vou me alongar muito, eu vou esperar mais o posicionamento de vocês. Cara, deputado, deputada Tia Ju, por favor. Presidente, eu não vou me alongar muito, aqui, saudar a Vossa Excelência, a todos os meus colegas, e, presidente, eu vou ser bem sincera ao senhor. Eu sou mãe, eu sou tia de um menino que tem deficiência, eu sou irmã de um deficiente, e me causa um desconforto tão grande, mas tão grande, ao mesmo tempo que me causa desconforto, me causa uma tristeza tão profunda, ver essas mães, saudar o Pedro, meu querido, ter que se deslocar de suas casas, com seus filhos, para vir até aqui. Essa CPI, Célia, obrigada, Célia, pela sua contribuição, quem disse que ela não tem legitimidade só pode ser louco, maluco, psicopata. Está cheio por aí, viu, Tia João? É louco, maluco, psicopata. Tudo entrando com o mandato de segurança para barrar nosso trabalho aqui. Porque tem mais do que legitimidade. Mas não vão conseguir, não. Tem mais do que legitimidade. E a gente vai estar aqui pronto para bater o pé, eles entram com a ação e a gente continua firmada aqui. Agora, eu não sei como é que... Eu estou... Eu acabei de sair de uma CPI, está lá rolando, vim para cá, queda transparência por conta do Rock Rio, um monte de problemas que está acontecendo, inclusive com relação a criança, adolescente, mulher, e um monte de outras coisas, e vim para cá. E já tem um outro compromisso, mas eu não podia deixar de passar aqui. Mas me causa uma tristeza tão profunda que eu dou óleo para o rosto de cada uma de vocês, de cada uma dessas crianças que precisam as fotos, as carteirinhas erguidas. Isso me causa um descom... Eu não consigo entender como é que conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir de noite. Eu não consigo entender. Porque isso tira... É de uma insensibilidade tão profunda. Aí a gente estava falando lá, na outra CPI, de algumas farras do boi, de recurso para a festa, não sei o quê, não sei o quê. E a gente vê... Isso aqui não tem nem 10% das mães e das crianças que estão sendo prejudicadas. e que estarão, senhores representantes, as crianças com danos irreversíveis, porque a paralisação dos tratamentos causam danos irreversíveis. Não será possível reverter os danos. Olha, tem uma foto. Me traz aqui. Pega ali, Jéssica. Desculpa, mas a gente tem que mostrar. Tem que mostrar. Eu quero mostrar isso aqui de pé. com tratamento e sem tratamento. Olha isso aqui. É por isso, Tia Julio, isso aqui é vergonhoso. É por isso que nós convocamos, e aí o Júlio falou isso, isso é vergonhoso. O presidente foi convocado, mas não veio. Então, assim, eu não consigo entender como é que não pode vir para olhar um negócio desse. Isso é vergonhoso. Isso aqui é irreversível. Mas foi convocado. Vocês podem dizer assim, ah, eles estão fazendo... Isso aqui é vergonhoso. Isso é irreversível. Então, assim, Fred, por que que não chega e já chega a uma conciliação, já reconhece que tem que resolver isso aqui? Isso tem que ser resolvido. Isso não pode passar mais semanas, mais meses. A CPI vai ter mais um prazo. Teve a prorrogação nessa também? Não, né? Essa CPI teve prorrogação de prazo também? Teve, teve prorrogação. Então, mais 60 dias. Mas, meu Deus do céu. Vamos chegar... Isso aqui, isso aqui é irreversível. Então, eu passei aqui. Vocês podem contar comigo. Eu, Fred, tive o contato, eu tenho um contato com alguns pais, algumas mães, e eu falei para eles, olha, eu não quero resolver um só. Não quero ter que ficar ligando, resolvendo. Eu preciso, a gente precisa resolver o problema de todos. De todos. Porque não adianta eu, o Júlio, aqui o Galhato, a Félia, o Fred, a gente ligar e resolver um ou outro. Porque é uma nuvem de pessoas. Gente, que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? O país da injustiça. Pior é dizer, Tia Ju, que os que dão prejuízo são justamente aqueles que mais precisam. Que país é esse? E são a ponta mais fraca do processo e de toda a negociação. Isso é inaceitável. E a maioria absoluta dessas mães e pais pagam em dia. E o pior, Fred... Não estamos falando de inadimplente, nós estamos falando de adimplente que paga o plano. é surreal. Uma nuvem, Fred, de pessoas, de mães atípicas, de crianças, que a gente, se for olhar, é uma gota no oceano no sentido de valores. É muita gente, mas no sentido de valores é pouca gente para o bolo. Então, pelo amor de Deus, resolve esse problema. Resolve. porque eu fico sentida por vocês terem que sair de casa, vir aqui, que é legítimo, que tem que vir. Mas quantas vezes vai ter que essas mães saírem de casa? Já é um sofrimento, uma saga diária para ter acesso ao tratamento. E fica com o tratamento dos seus filhos suspenso. Vamos parar com isso. Que país é esse? Que não tem humanidade. Isso é falta de direitos humanos. Isso aqui é um reportagem da Globo de quarta-feira. Planos de saúde tem lucro líquido de 5 bilhões no primeiro semestre. E ainda vem aqui, já vieram alguns dizer que está tendo prejuízo. Está aqui, isso é a Globo. Planos de saúde tem lucro líquido de 5 bi no primeiro semestre. Não estou falando do ano, não. No primeiro semestre. aí vem chorar. Nós estamos aqui sem dinheiro. Vamos cancelar que está dando prejuízo. Então está onde o dinheiro? Eu queria saber. Muito bem. Tiago, deputado Tiago, que faz uso da palavra, por favor. Obrigado, obrigado. Primeiramente, queria me solidarizar com todas as mães aqui presentes que saíram de casa para estar aqui lutando pelos seus direitos, lutando pelas pessoas que vocês amam. E falar que, apesar de ser uma bancada aqui de políticos, acho que aqui a gente completamente, pelo menos por minha parte, acredito que por todos os membros dessa CPI, a gente deixa o lado político, o nosso ideal político, o nosso viés político de lado. Aqui, quem estava no meu lugar era uma deputada, uma querida, uma amiga do PT, Helica Takimoto, eu sou do PL, a gente é oposição, mas no caso da saúde não existe oposição e não existe lado, não existe... Não existe... Tem vários partidos, entre outros partidos, se eu falo, se tem os mais polarizados, assim, quem me conhece aqui sabe o lado que eu estou, mas eu estou do lado de Deus, primeiramente, do lado da saúde, do lado dessas mães que sofrem com esse descaso na saúde e a gente também não está aqui só para cobrar dos planos, eu acho que é também uma resposta que a gente tem que dar como deputado, que o nosso papel é fiscalizar o próprio Estado, é olhar também para dentro do Estado, ver o que a gente pode somar ainda mais, é o que a gente tem que olhar também para a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, que também vive momentos difíceis, mas a gente tem que cobrar todos nós, inclusive a si próprios aqui. Então, o que eu quero deixar claro com isso é que a saúde não tem partido, a saúde não é Lula, não é Bolsonaro, não é João, não é Felipe. Obrigado demais, viu? Obrigado, deputado. E eu queria disponibilizar, eu sou um deputado aqui conhecido pelas redes sociais, não sou blogueiro, na verdade, mas assim, então assim, eu queria solidarizar também, fiz um Instagram somente para as pessoas se comunicarem com a minha equipe chamado Gabinete Gagliasso. Quando você for mandar mensagem lá, eu estou botando uma equipe à disposição. E eu não quero só trazer problema para cá para a gente tentar solucionar, e sim também expor. Esse Instagram, a gente fez faz menos de 15 dias, já estamos aí passando de 2 mil seguidores, só gente focada à saúde, ao problema que está existindo para a gente botar o dedo na ferida e poder estancar. E eu fiz uma enquete no meu próprio Instagram que eu perguntei quantas pessoas tinham problemas com o plano de saúde. E praticamente, 65% das pessoas tiveram dor de cabeça com o plano de saúde. Mas o número que me deu muita curiosidade é saber que 45% paga o plano de saúde e sequer utiliza o plano de saúde. E eu falei, ué, eu também estou do outro lado. Eu sou 45%. E não é por causa disso que eu não uso o meu plano, porque amanhã eu posso usar daqui a pouco. Pode dar um piripaque aqui no seu dia de amanhã e eu precisar do plano. E a gente tem que olhar para quem está precisando do plano. Não é possível que esse lucro todo de quem nem usa o plano, eu estou pagando o plano de saúde e acho que dentro dos 20 anos, se eu usei foi uma vez para fazer um exame de sangue, olha lá. Mas assim, então a gente tem que fechar essa conta. Então eu devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Podem contar comigo, com as minhas redes sociais para contar com essa visibilidade também para a gente botar o dedo na ferida. Obrigado, deputado. Eu vou passar novamente só para a conclusão do senhor Castro, que quer concluir a palavra. Antes, saudar a subsecretária de Políticas Inclusivas do Governo do Estado, a Bianca Pacheco, que está aqui e representando também hoje a subsecretaria que cuida de todas as questões voltadas para a pessoa com deficiência. Então, para vocês saberem que hoje existe uma subsecretaria que cuida realmente que tem as políticas voltadas para o cuidado da pessoa com deficiência e muita gente não sabe disso. Então está ali a subsecretária. Então qualquer coisa que também seja de competência do executivo, a subsecretária está à disposição. Então, senhor Castro, por favor, para concluir. Deputada, só para complementar aqui a minha resposta à sua pergunta, nós temos uma equipe lá, uma pequena equipe, tem poucos funcionários, mas nós temos três advogados da casa que ficam com essa matéria do plano de saúde. Elas acompanham tudo o que acontece em Brasília, as discussões, eles vêm acompanhando na Senacom também, a gente acompanha também as resoluções da ANS, mas nada, nada disso vai impedir que o PROCON estadual, na minha visão, o presidente do PROCON, tenha atribuição e atender os consumidores do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Castro. Agora eu queria, então, nós vamos ter a participação do Instituto de Defesa do Consumidor, representado pelo senhor Lucas Andrieta, de maneira online, está conosco aqui, então, uma oitiva remota, também autorizada por esta comissão. Então, com a palavra, o senhor Lucas Andrieta, do IDEC. Boa tarde, presidente. Vocês podem me ouvir? Pode confirmar, por favor? Todos ouvem. Pode aumentar um pouquinho a TV, por favor, para o pessoal poder escutar? Pode falar, Lucas, por favor. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todos, todas as pessoas presentes, na pessoa também do presidente da comissão, o deputado Fred Pacheco, eu agradeço, o IDEC agradece a comissão pelo convite, cumprimento também todas e todos os parlamentares presentes e que estão apoiando os trabalhos da CPI. Quero saudar também, aproveitar todas as pessoas associadas e apoiadoras do IDEC, e todas as pessoas que estão acompanhando a sessão presencialmente ou pela transmissão. Eu quero começar também parabenizando essa casa pela iniciativa, pela maneira como tem conduzido os trabalhos, o IDEC tem acompanhado e tem buscado também influenciar os resultados dessa iniciativa tão importante. E, principalmente, eu queria não apenas me solidarizar, mas também parabenizar as pessoas, grupos, as entidades de mães, pais, amigos de pacientes, as pessoas atingidas por práticas abusivas de empresas de planos de saúde, dizer que é graças a essa força, a essa mobilização que nós estamos aqui hoje, é essa mobilização que o IDEC respeita, essa mobilização que o IDEC valoriza e a qual vem se somar também nessa manifestação. Então, eu queria dizer também que para o IDEC é uma honra ocupar espaços como esse e apresentar a sua visão, o seu posicionamento e as suas propostas, sobretudo, propostas que apontam numa direção de uma melhor regulação, de uma maior proteção para consumidores. quero dizer ainda que para aqueles que não conhecem o IDEC é uma associação nacional de consumidores, uma organização civil independente sem apoio de empresas e sem apoio de partidos políticos pelos nossos princípios. Nós atuamos há décadas também no campo da saúde, mas em outros temas. No estado do Rio de Janeiro temos centenas de pessoas associadas e milhares de apoiadores. então fica também essa saudação para a nossa equipe e os nossos apoiadores. O IDEC também tem muito orgulho de ter feito parte de conquistas necessárias e relevantes como o próprio Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Planos de Saúde em 1998 e a criação das agências reguladoras, muitas delas, inclusive a ANS. Então, há muito tempo o IDEC tem se dedicado a defender avanços nesse âmbito e também impedir retrocessos. Esse tem sido o nosso trabalho e nós viemos aqui hoje a essa CPI para tentar contribuir com os trabalhos da comissão, mas sobretudo para dar sugestões práticas que possam ser incorporadas ao seu relatório final e também os possíveis desdobramentos que essa iniciativa pode ter em outros estados e também no âmbito federal. Nesse sentido, eu quero dizer desde já que esse tema que nós estamos discutindo ele não se trata apenas de desvios de conduta, de práticas abusivas pontuais, de casos isolados, mas nós entendemos que tudo isso que nós estamos discutindo é a consequência de lacunas normativas e também da omissão regulatória por parte da ANS. Nós queríamos trazer essa perspectiva e defender três ideias principais. A primeira delas é que a nossa lei ela é falha. A segunda ideia é que a ANS, a agência reguladora desse setor, ela é omissa em muitos sentidos. E a terceira delas que ficou muito nítido já nos trabalhos dessa comissão, que as operadoras elas usufruem amplamente dessa situação gerando e amplificando o sofrimento de pessoas reais que estão aí, estão aí presentes, estão aí se fazendo representar. quero explicar cada um desses pontos para que não haja dúvidas. O primeiro ponto, por que a lei é falha? A lei é falha porque ela deixa brechas graves na regulação de planos coletivos principalmente, planos por adesão, planos empresariais. Esses planos eles não garantem a mesma proteção que já está garantida por lei para planos individuais e familiares. Esse duplo padrão regulatório ele é uma aberração jurídica, ele estimula a expansão de planos que nós chamamos de falsos coletivos. Todos conhecem aqui aqueles planos que são feitos via pessoa jurídica mas que na verdade se trata de pequenos grupos de pessoas, geralmente famílias, que não tem poder de barganha algum em relação às operadoras e estão em situação de clara assimetria com as empresas. Isso é a principal causa de problemas como reajustes excessivos, cancelamentos unilaterais, a piora da rede credenciada e outras muitas práticas veladas de seleção de risco, de discriminação e de expulsão de pessoas dos seus planos, dos seus contratos. Isso também foi evidenciado em outras sessões dessa CPI. O segundo ponto, as operadoras no Brasil entendem que têm o direito de cancelar contratos. É importante que a CPI evidencie esse fato. elas não entendem o cancelamento como um desvio de conduta, elas defendem essa prática, elas entendem que têm esse direito e elas fazem isso quando bem entendem, geralmente quando consideram o número de pessoas suficientes no contrato consideradas indesejáveis. É por isso que os cancelamentos acontecem, como já foi evidenciado pelas próprias falas das suas entidades em sessões anteriores dessa CPI. eu quero enfatizar aqui também que qualquer consumidor de planos de saúde é vulnerável nesta relação de consumo. Ninguém sabe quando vai ficar doente, nem qual doença terá diagnosticada, nem quais serviços, quais consultas, quais exames, quais terapias vai precisar. Essa incerteza ela é a própria razão de ser deste mercado. gerenciar esses riscos é a atribuição das operadoras e não dos clientes, não das pessoas, não dos pacientes. Aqui a gente tem inúmeros exemplos, nas falas aqui da CPI, de pessoas que não são apenas vulneráveis, mas são hiper-vulneráveis, seja pela sua condição de saúde, seja pela sua idade ou qualquer outra característica. Nesses casos, as práticas das empresas não são apenas abusivas, mas são repugnantes. no nosso entender. Essa situação ela só amplia e agrava um outro problema que é a judicialização. É preciso registrar aqui que o judiciário nessas ações tem entendido que negativas de cobertura, reajustes excessivos e cancelamentos unilaterais são abusivos e na maioria dos casos são revertidos. E o terceiro ponto é a ANS é omissa em relação às suas próprias atribuições e competências. O IDEC tem tido muitos diálogos com o corpo técnico da agência nos últimos anos. É importante que muitas pessoas ali reconhecem esses problemas que nós apontamos, mas sucessivas diretorias da agência não têm contribuído para avanços na regulação de planos coletivos. Pelo contrário, muitas vezes se negam a reconhecer o problema, a produzir e divulgar dados precisos sobre esse problema e, sobretudo, promover resoluções normativas que poderiam hoje inibir práticas que estão prejudicando as pessoas como está sendo relatado aqui. Eu lembro também que, segundo a própria lei 9961, compete à ANS articular-se com os órgãos de defesa do consumidor, com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para proteger os consumidores de serviços privados de assistência à saúde. Isso tem que ser feito em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor pelo que está estipulado em lei. O judiciário, por exemplo, fundamenta suas decisões em princípios do Código de Defesa do Consumidor, com uma boa-fé objetiva, a proteção contratual, a própria vulnerabilidade do consumidor, entre tantos outros princípios. Apesar dessas lacunas, a ANS tem, sim, competência para inibir os cancelamentos unilaterais e reajustes abusivos. É possível avançar na dimensão regulatória, mesmo sem mudanças legislativas. Eu já me alonguei demais e quero encaminhar aqui algumas sugestões para esta comissão, sugestões práticas. Nós gostaríamos que o relatório final dessa CPI refletisse com coragem e clareza que tem demonstrado a gravidade e amplitude desse tema. É preciso, sim, dar respostas imediatas para os casos que aqui foram documentados, as pessoas que estão aqui reunidas e mobilizadas, mas, além disso, uma iniciativa como essa tem muito valor e deve dar impulso às soluções efetivas, abrangentes e sólidas, mesmo com as limitações do âmbito estadual. Nesse sentido, o IDEC está enviando para a comissão um documento em que constam quatro sugestões que eu quero enunciar rapidamente aqui. A primeira delas é que haja um reconhecimento pelo relatório final que o cancelamento unilateral é um problema coletivo e não individual. Além de uma violação qualificada de direitos em alguns casos, é necessário concluir que se trata de um problema que afronta todos os grupos de consumidores e que pode ser inibido pela agência reguladora. Segundo, propomos, sugerimos a elaboração de um plano de atendimento às famílias afetadas pelo cancelamento. Esse plano, além de reconhecer a abusividade do término dos contratos, deve garantir que as famílias e as pessoas consumidoras possam acessar a justiça. Foi citado aqui, nós concordamos que a Defensoria Pública, o Ministério Público, os PROCONs estaduais são instituições fundamentais para garantir o atendimento e outras providências. Então, nós propomos que a CPI organize essas entidades e proponha um plano de atendimento às vítimas dessas práticas. no âmbito federal, duas últimas sugestões. Primeiro, apoiar expressamente a instauração da CPI dos planos de saúde no âmbito federal. É uma CPI que, como todos aqui devem saber, tem amplo apoio popular, cumpre todos os requisitos para a sua realização. Então, assim como a CPI da Légio, o Congresso Nacional pode também contribuir para o alcance, para dar visibilidade para essas práticas abusivas, para responsabilizar empresas e também para pressionar a agência reguladora a cumprir as suas atribuições e promover avanços regulatórios. E, finalmente, a quarta e última sugestão, o IDEC espera que a CPI da Légio, ela faça uma recomendação expressa para que a ANS regule esse tema. Entre os pleitos do IDEC está o aprimoramento das regras para proibir definitivamente os cancelamentos unilaterais, para todos os planos coletivos e a regulação de reajustes nessa modalidade de contratos também. Então, finalmente, para encerrar, eu quero colocar o IDEC à disposição desta casa e à disposição de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu convido todas para que conheçam o trabalho do IDEC, disseminem o nosso trabalho, considerem se associar ou apoiar pontualmente a nossa organização. e eu encerro a minha fala novamente elogiando a grande mobilização de pessoas e entidades que estão aqui presentes e também o trabalho dos integrantes dessa comissão. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, senhor Lucas. Quero dizer, ressaltar mais uma vez a tua participação, mesmo de forma remota, é impressionante como a leitura que o Lucas teve pelo IDEC. Ele está absolutamente coadunado com aquilo que nós imaginamos, sugestões acatadíssimas, já digo, de antemão que, assim que recebemos o vosso documento, será incluído com todo carinho a todo o trabalho que está sendo feito aqui nessa construção pelo relator. Sem dúvida nenhuma, está para a par aquilo que nós também esperamos, fora outras situações que vão, de fato, atender essa necessidade. Lucas, muito obrigado pela sua contribuição. Algum deputado gostaria de fazer alguma pergunta ao senhor Lucas? Não? Muito obrigado, senhor Lucas. Agora, nós vamos chamar aqui para a oitiva o senhor Cláudio Vinícius Ferreira, que é da DECOM, Delegacia de Polícia do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro. Por favor. Senhor Cláudio, com a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Parabenizo, excelência, deputado Fred Pacheco, parabéns pela iniciativa. Vou esclarecer um pouco, a gente tem essa demanda de forma recorrente na Delegacia do Consumidor. Eu estou aqui representando aqui meu secretário, doutor Felipe Cury, o nosso diretor de departamento, doutor André Neves, de Polícia Especializada, e o meu delegado da Delegacia do Consumidor, doutor Welton Vieira. Eu vou falar aqui especificamente, não em números, porque, para abençar vocês, eu não vou falar em números porque eu estou diante de pessoas e não de números. são famílias que diuturnamente sofrem com diversas abusividades, com diversas ilegalidades. E já vou deixar de antemão nossas portas abertas. Nós ficamos na Avenida Dom Helder Câmara, 2066. De alguma forma, estaremos sempre prontos para recebê-los. E vou falar especificamente do que a gente estava falando, do CDC, do Código de Direito do Consumidor. No seu artigo 66, ele fala justamente em fazer uma afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante. Então, temos um problema cível? Com certeza. Temos um problema, diversos problemas contratuais? Com certeza. Mas também temos crimes da esfera criminal. não tenha dúvida que, por conta de qualquer outro tipo de problema decorrente à omissão dos planos de saúde, vai ocorrer, vai acarretar e, de repente, uma lesão corporal gravíssima, a pessoa vai até um hospital. E aí, por conta disso, não foi avisada de que mudou, que não está mais cobrindo. E aí, por conta disso, vamos ao artigo 129. quando há perda ou inutilidade de membro, sentido ou função, porque a pessoa perdeu um atendimento, de pronto atendimento, e, por conta disso, acarretou num problema maior. Entendeu? Vai extrapolar a esfera cível, vai chegar na DECOM, vai chegar na esfera criminal. E a gente sabe que a gente tem uma janela de termos de tratamento. As crianças, um tratamento pode ser interceptativo, mas, com essa omissão, perdeu-se uma chance. perdeu-se uma oportunidade de vida. Porque a pessoa, buscando, através de um plano de saúde, que está pago em dia, e aí, por conta disso, por conta de uma, vamos falar, por conta de uma discussão contratual, porque ele acha que está tendo prejuízo, não está tendo lucro, e aí, por conta disso, quem vai pagar isso aí? Uma criança vai pagar isso aí? Então, realmente, nós estamos lá para... temos diversos procedimentos em andamento. Temos diversos. E as dificuldades são enormes. Sei que os deputados aqui também devem passar por isso. Porque a gente começa investigando uma empresa, ela muda de CNPJ, muda de administrador, muda de advogado, e o tempo vai passando. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, o que acontece? a gente vai observando que é difícil até investigar, porque vai mudando, vai mudando, é uma impessoalidade muito grande. Eu imagino a dificuldade de quem fica horas com o atendimento remoto, e aí troca, cai a ligação, muda na loja, e aquela impessoalidade. Mas podem ter certeza que, através da delegacia do consumidor, a gente vai chegar aos administradores. A gente vai ter a oportunidade de parar lá, intimá-lo, e que eles compareçam pessoalmente para dar explicações sobre isso. Então, independente da ação civil, tenho certeza que a esfera criminal também está sendo processada, está sendo devidamente investigada, para que possa, de alguma forma, responder esse tipo de crime. Tenho certeza disso. nenhum dos processos que a gente tem, nenhum dos processos que a gente tem é uma forma de antemão, os advogados sabem disso, nenhum deles houve incompetência da justiça estadual. Nenhum deles. Todos eles estão em andamento. Não existe uma, nenhum impedimento. Não existe. A justiça entende isso. Está ocorrendo crime aqui no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Quem é que vai fazer essa persecução aí? Então, tenham certeza que alguém vai ser responsabilizado. Não tenham dúvida disso. Está bom? Repito aqui, acho que é muito relevante, acho que o parlamento aqui, carioca, formou a primeira onda de uma tsunami nacional para tentar realmente coibir e, de alguma forma, ajudar vocês que têm uma fragilidade total perante essa impessoalidade em pessoa que não consegue atender minimamente os anseios contratados. Sim, sim. E, de forma contínua, nós estamos de segunda a sexta na cidade da polícia, na Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor, para que vocês possam ser atendidos nas suas demandas. Deixo as portas abertas, repito aqui, de qualquer forma, informação, qualquer tipo de ajuda nessa esfera, estaríamos lá diuturnamente para podermos ajudar. Muito obrigado, Sr. Cláudio. Algum deputado gostaria de fazer alguma pergunta? Sr. Cláudio? Muito bem. Nesse momento, eu gostaria, antes de passar a palavra para os representantes da Unimed, gostaria de deliberar com os meus pares, porque houve um pedido muito especial para que pudesse ser concedido um momento de fala, já há algum tempo ele tem nos solicitado, e eu gostaria de deliberar, então, e contar aqui com os votos dos meus pares para incluir nesse momento a oitiva do Pedro, Pedro Pacheco, que está aqui. Então, gostaria de dar como voto os senhores deputados, se aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovado a oitiva agora do Pedro, que, com toda certeza, a sua própria experiência, pode ser aqui mesmo, onde for mais confortável, Pedro, por favor. Tem o microfone aqui? Onde é mais fácil? Tem o microfone aqui. Aqui, aqui, esse microfone aqui sem fio? O que é melhor? Vê qual é mais confortável para ele. Está bom assim? Boa tarde. Pedro, com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Pedro. Eu possuo atrofia muscular de espinhago, uma doença degenerativa que piora com o tempo e que leva à morte. eu pago o plano de saúde da Unimed, Novo Iguaçu, desde que eu nasci. Desde que eu nasci. E surgiu, há seis anos atrás, por volta, seis anos atrás, um medicamento chamado Nuzinercena, que aumenta a minha expectativa de vida. e eu pedi para a Unimed que eu recebesse esse medicamento. A resposta que eu obtive deles não foi simplesmente a negativa. Foi um processo contra mim, como se eu devesse ser penalizado por pedir a medicação. não contente com isso, não contente com isso, quando eu ingressei com uma ação própria, minha, pedindo na justiça a medicação, a Unimed iniciou um processo administrativo interno contra o meu pai, que é cooperado uma verdadeira perseguição contra o meu pai e a fundamentação desse processo, pasmem, era de que eu seria deficiente mental e que meu pai estaria me manipulando para conseguir algum tipo de benefício. Algum tipo de benefício. desde então não tivemos mais resposta nenhuma da Unimed. A Unimed simplesmente se nega a me dar a medicação. Não houve nenhum tipo de retratativa contra essa perseguição. nós alegamos que iríamos tomar as medidas penais cabíveis e a Unimed já ativou o processo contra o meu pai. mas não deu nenhum tipo de satisfação. Nós não sabemos o que aconteceu até hoje. O problema é que a minha doença piora, como eu falei. E cada dia sem a medicação é um dia mais perto da morte. é um dia mais perto do fim. E eu venho aqui pedindo somente isso. Que reconheçam o meu tratamento. Somente isso. Além disso tudo, vale a pena lembrar uma coisa. Desde que eu comecei a frequentar essa CPI com coincidência ou não. A minha fonoaudiologia foi cancelada. A minha fisioterapeuta e a minha psicóloga têm tido salários atrasados. Não têm recebido. Todos nós estão para a Unimed. Ninguém tem recebido. E eu não sei. Eu ligo para a Unimed e tento perguntar se houve o que houve. Eles dizem que fizeram repasse para a empresa de home que era empresa de home que era que não houve repasse e a conclusão é eu sigo sem meus tratamentos. Obrigado. É só isso que eu queria falar. Toda a minha história e nada sobre nós sem nós. que é a gente que é o que? A não se está Olha, eu tive que colocar de novo. Tive que colocar de novo. Agora, meus queridos, vamos lá. Agora, nós vamos passar a palavra aos representantes da Unimed. Dizendo que... Eu vou pedir só uma coisa aos representantes que estão aqui, que vão ter momento de fala. Eu vou pedir que eles possam ter um momento de fala e depois nós vamos ter um momento para fazer as perguntas, etc. Tudo, como nós estamos fazendo. Isso aqui é um campo popular e nós sabemos disso. Agora, uma coisa eu vou pedir aos senhores. Considerem o que vocês viram agora como a maior verdade e realidade humana e, por que não dizer, desumana, que é o caso do Pedro, que é só um dos casos de todos os particulares que estão vivendo aqui. A dor nos iguala. Nós sabemos, eu não tenho a dor do Pedro, ele tem a dele, só ele conhece, a mãe, o pai. Eu imagino a luta, eu tenho a minha com a minha filha, vocês têm a de vocês. Mas eu peço ao doutor Carlos Fignani, que é o gerente jurídico da empresa, que veio representando a Unimed, nós convocamos o presidente, o presidente justificou que não estaria, que estaria em uma outra agenda, e fez, então, a sua justificativa e encaminhou, então, os representantes. Mas eu peço com toda a firmeza e que tenha, de fato, essa capacidade de observar o que está acontecendo nessa situação. Isto não é um caso isolado. Não é um caso isolado, Pedro. Mas a gente precisa olhar isoladamente para cada um que está aqui. Não dá mais para a Unimed, Fergie, Unimed, Unimedes, todas elas, e no caso dele, a de Nova Iguaçu, olhar para estas pessoas e vê-las morrendo. E não entrar de cabeça nessa situação e tratando objetivamente o que precisa ser feito. Ele é um homem que está aqui hoje, lutando pela vida, com todas as suas limitações, veio em todas as reuniões das CPIs, todas, esteve conosco aqui, para dar voz e para que, não só ele, mas todas as pessoas que estão lutando pela vida tenham vez. Então, é com base nesse sentido que eu peço à vossa senhoria, a vocês que estão aqui, que levem isso no coração impregnado para toda a diretoria, de todas as Unimedes, porque eu sei, você vai dar explicação de como é que funciona, como é que é isso, como é que é aquilo, mas, então, é isso. Eu estou falando isso, para que eles possam, de fato, entender, de uma vez por todas, o que nós estamos fazendo neste lugar. Então, por favor, eu queria passar a palavra agora para o senhor Carlos Frignani, que é o representante e gerente jurídico da empresa Unimed Ferg. Por favor, senhor Carlos. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Fred Pacheco. Eu tenho cumprimento toda a mesa. Primeiro, enquanto Unimed Ferg, Federação do Estado do Rio de Janeiro, eu reconheço, a Unimed Ferg reconhece a importância da CPI. Realmente, um relato extremamente impactante. Contar um pouquinho para vocês a história da Unimed Ferg, de como é que surgiu a operadora Unimed Ferg no ano de 2024. Eu acho que é notório que existiu uma grave crise econômico-financeira na Unimed Rio. A Unimed Ferg sempre foi, há 30 anos, vem sendo uma federação de segunda instância, vamos dizer assim. É uma empresa que já existe há 50 anos no mercado. Só que ela não operava planos de saúde, há muito tempo ela deixou de operar planos de saúde. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou ouvindo uma microfonia aqui. Tem que baixar um pouquinho o microfone. Só para controlar aí a microfonia, por favor. Eu não sei se... Para mim, melhorou. Para vocês, vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Bom, então, recapitulando aqui. A Unimed Ferg, em um dado momento, ela tomou iniciativa, a Unimed Rio, ela tinha um termo de compromisso celebrado, se não me falha a memória, desde 2016, com entes públicos do Estado do Rio de Janeiro e alguns entes federais, justamente para ter esse acompanhamento econômico e financeiro do plano e tentar melhorar e tentar fazer com que o plano realmente pudesse atender a todos os beneficiários no Estado do Rio de Janeiro e não só no Estado do Rio de Janeiro, porque a Unimed Rio também chegou a comercializar produtos em outros locais do Brasil. A situação da Unimed Rio se tornou insustentável no ano de 2023. E aí, deputado, e todos que estão na mesa, eu venho aqui, em nome da Ferg, reconhecer os problemas. Eu não venho aqui negar esses problemas da Unimed Rio, que eram de conhecimento público, ausência de cumprimentos de decisões judiciais, falta de pagamento na rede referenciada, havia um descontrole por parte da Unimed Rio, no compromisso com os beneficiários, e, portanto, no ano de 2024... A alegria está bom. Você está brilhando. Espera aí que agora está falando o mais importante aqui. Desculpa, cara. Desculpa. Pode continuar, Carlos. Perdão. Bom, no ano de 2023, foi entendido que a Unimed Ferg assumiu um protagonismo, inicialmente avaliando e contribuindo com um termo de compromisso com algumas vidas do interior, do estado do Rio de Janeiro. E, quando chegou em março de 2024, onde, de fato, foi constatado que a Unimed Rio já não tinha mais condições de operar o plano de saúde, a Unimed Ferg já assumiu a carteira de mais de 480 mil beneficiários, deputado. Em princípio, houve uma reunião com vários entes federativos, perdão, com vários entes da administração pública aqui do estado do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro, a própria agência, entre outros entes, e foi decidido que a Unimed Rio assumiria a carteira de planos. Inicialmente, numa reunião, foi decidido que a Unimed Ferg, ela assumiria paulatinamente a Unimed Ferg, é muito alegre, é muito especial, sorriso. Ele é muito alegre, alegria, você está muito especial. Muito bem, retomando aqui. foi decidido que a Unimed Ferg, ela receberia as vidas da Unimed Rio, essa migração aconteceria de forma paulatina, mas, no final de março, mais precisamente no dia 28 de março, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em reunião com outros entes, foi decidido que, salvo melhor disso, com outros entes, foi decidido que, no dia 1º de abril, a Unimed Ferg, ela teria que assumir 100% da carteira da Unimed Rio. No dia da mentira. E isso aconteceu, assim, de uma forma muito abrupta. É um processo, senhores deputados, e todos que estão aqui, de migração, que não migra uma carteira de 500 mil vidas, 480, 500 mil vidas, de uma hora para a outra. Vamos só deixar ele terminar, nós vamos ter o nosso momento também de fala. Por favor, senhor Carlos. Obrigado, deputado. E, portanto, essa migração, ela foi feita inicialmente em abril, de fato, tiveram vários desafios relacionados a cadastro, relacionados às questões com os prestadores. Então, assim, a Unimed Ferg assumiu o compromisso de arcar com uma dívida da Unimed Rio de 1,6 bilhão, quando foi apurar, de fato, o valor da dívida, não era mais 1,6, tinha se tornado 1,8 bilhão. Então, assim, existiam inúmeros desafios a ser enfrentados ali a partir do dia 1º de abril. A Unimed Ferg se estruturou desde então, contratou pessoas, ampliou os seus departamentos, então, voluntariamente, ingressou em ações judiciais para dar cumprimento àquilo que a Unimed Rio não conseguiu, efetuar o cumprimento de decisões judiciais. Então, até agosto, nós cumprimos em torno de mais de 1.300 liminares que não estavam sendo cumpridas pela Unimed Rio. Nós efetivamos o cumprimento, juntamos nos autos do processo, celebramos, como o doutor Cássio, que esteve aqui presente, do PROCON, celebramos um acordo de cooperação com o PROCON do Estado do Rio de Janeiro, fomos até o PROCON Carioca, nos comprometemos a responder ao PROCON Carioca, todas as demandas, de todos os consumidores, nos comprometemos também com o NUDECOM, que é um núcleo específico sobre saúde suplementar da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a Unimed Ferg vem num ímpeto de mudar essa história da Unimed Rio, absorveu toda a carteira de beneficiários, e, desde já, deputado, já me coloco aqui à disposição dessa CPI e também da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. Nós criamos, eu, enquanto responsável pelo Departamento Jurídico da Unimed Ferg, em conjunto com toda a diretoria, nós criamos um núcleo de conciliação pré-processual, o que nós chamamos de NCP da Unimed Ferg. Então, nós criamos um núcleo de conciliação pré-processual para receber todas as demandas de consumidores que ainda não foram judicializadas e que, temos um fluxo de atendimento para a gente responder das situações mais gravosas em menos de 24 horas, em torno de 24, 72 horas, e até... até... A gente precisa reclamar, não. Vocês têm que pagar a conta. Vocês sabem o que devem. E essa gente deve de vocês para que as nossas crianças não perguntei de casa, sem tratamento, e ter uma covardia a sua parte. Não tem que esperar, a gente até vai dizer, é só pagar a conta, é só, senão, o que é? o lucro não pode estar acima das vidas. Aqui, aqui, ó, o lucro não pode estar acima das vidas. Retomando aqui. Os números não aumentem. O lucro foi maior. Os números não aumentem. 90 dias. O lucro não pode estar acima das vidas. Tem pouco atrasado. Tem pouco atrasado. Tem pouco atrasado. Tem pouco atrasado. Não vai ter um ano. Tem que ter pagamento. Tem sentença judiciada para torner o crime. Eliminar a sentença judicial, tudo, tudo. Ao momento, não é respeito a nada. Nem a Rio, nem a Ferg. E toda vez que a gente faz o protesto, chega em casa tem alguém com o plano cancelado. Quem de vocês já sofreram isso? Quem? Aí, ó. Toda vez. Hoje eu vou chegar em casa, pode o meu estar cancelado. Todos sofrendo represália. Um canalzinho para tentar ajudar não soluciona a covardia que está acontecendo. Aqui não tem 10% dos usuários que estão sendo prejudicados. Como é seu nome, bonitão? Como? Miguel. Cara, você é bonitão, hein? Fala o que você falou. Os planos não podem tirar o outro plano, mas não podem tirar nossa liberdade. Perfeito. Pessoal, vamos deixar só ele concluir. A gente vai ter um momento das perguntas. Isso tudo que vocês estão dizendo também está aqui. A gente vai fazer todas as perguntas também. O deputado Júlio, o deputado Atiaju. Lembrando só ao senhor Carlos que a Unimed foi convocada para esta CPI. o representante, não preciso nem dizer, porque isso foi na convocação, mas é só para lembrar que na forma do artigo 342 do Código Penal, ele, o representante, os representantes são obrigados a dizer a verdade. Então, qualquer coisa que seja falta da verdade está descumprindo com o artigo 342 do Código Penal. que esta é uma atribuição da Comissão Parlamentar de Inquérito que tem força para atribuir este. Então, é só para deixar claro que todas as coisas, calma, que ele disser aqui, eles têm que dizer sobre a verdade. Então, se está dizendo, por exemplo, que vai criar um canal, é isso que eu quero dizer para vocês, que vai criar um canal para tratar os casos gravosos e vai atender em 24 horas, tem que cumprir, tem que dizer a verdade. Entendeu? Só para dizer, não adianta chegar aqui e eu estou dizendo isso claramente. Não, mas eu vou fazer um canal disso, vou resolver o caso de vocês. Por exemplo, meu querido que está aqui agora falando sobre esse caso, o seu caso, depois a gente entra no assunto, pega aqui e vai passar direto para ele, você vai passar exatamente aqui, para a Comissão da Pessoa com Deficiência e nós vamos passar para ele no canal que ele está dando para a gente resolver, certo? Tem que resolver em 24 horas, tem que dar resposta e é isso que nós vamos cobrar, tá bom? Então, eu estou dizendo que é isso que nós estamos tratando. Vejam, gente, olha só, entendam bem, a gente sabe a dor de vocês, eu sei, a gente sabe todos os casos do que está acontecendo. A gente agora tem que ter, a gente precisa, a CPI está tendo esse condão, tem que ter um olhar resolutivo para resolver a situação. Nas audiências públicas eles não vieram, na CPI foram convocados e tiveram que vir, então, sob juramento. Então, quando a gente fizer a pergunta, tem que responder a verdade, não dá para ter enrolação mais. Então, é com isso, é nessa segurança, é essa segurança que eu quero passar para vocês aqui, tá bom? Então, vamos fazer andar para que a gente possa ter de verdade, constituído, sob a forma da lei, as respostas que nós precisamos para ter as soluções que vocês tanto precisam, tá bom? Contem conosco. Sr. Carlos, por favor, continue. Obrigado, deputado. Queria só fazer um parênteses aqui em relação a essa questão do núcleo de conciliação prévia. Eu acho que, V. Exª, se não me falha a memória, eu assisti às outras audiências, nenhuma operadora chegou aqui, nem Sul América, nem Bradesco, nem nenhuma outra operadora representada aqui por qualquer tipo de federação, assumiu que existiam problemas. A Unimed Ferg, ela não está negando que existem os problemas e que existiam inúmeros problemas na Unimed Rio e que a Unimed Ferg se comprometeu, isso daqui pode ser afirmado porque está num termo de compromisso que é analisado, que é fiscalizado por entes públicos, que é fiscalizado pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, assim, a Unimed Ferg, ela está cumprindo e vem cumprindo com um termo de compromisso que assumiu com esses entes. Por isso que ela assumiu essas vidas. Então, só para eu concluir, a questão, deputado, relacionada, por exemplo, a esse prazo de 24 horas, é importante entender que tem situações como, por exemplo, a aquisição de certos tipos de medicamentos oncológicos, como, por exemplo, a liberação de um procedimento de alta complexidade. é importante dizer que o prazo de 24 horas para uma situação de urgência e emergência é dado pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí foi comentado aqui, inclusive, pego o gancho para falar em relação a uma das falas, não sei se foi do representante do DECOM, que, numa situação em que o paciente chega num hospital com um risco de morte e, eventualmente, há qualquer tipo de inconsistência por parte do plano, nesse caso aqui, falo pela Unimed Ferg, mas, enfim, falando também como advogado, como jurista, o hospital, ele precisa atender o beneficiário independentemente de qualquer tipo de autorização de plano de saúde e existe uma responsabilização médica para isso. E aí atende o paciente e depois informa como é que vai ser o custeio disso. Só queria fazer esse parênteses porque, assim, é importante dizer que, eventualmente, seja demandado há um prazo de 24 horas. Há um compromisso nas situações de urgência e emergência de responder sim a 24 horas. Não, está claro. Me permite só uma parte, Sr. Carlos, duas coisas. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Sr. Carlos, me permite só uma parte. Duas questões. Em relação ao prazo, a gente pode definir os prazos. É evidente que eu estou usando aqui o de 24 horas pegando daquilo que a vossa senhoria acabou de dizer. Mas é lógico que, dependendo das situações, podemos ter um prazo de 48, 7 dias, ou o que seja. O problema é que é recorrente não dar solução em nenhum prazo. O que a gente mais tem aqui é protocolo do protocolo. Quem já aqui tem 10 mil protocolos, tem uma placa aqui engraçada, boa pra caramba, cadê? Tem uma placa que vocês levantaram aqui que se protocolo fosse protocolo fosse para sorteio, já estava aqui. Eu vi essa placa, achei maravilhosa. com toda a ironia, evidentemente. Então, assim, o que esse povo está cansado, Carlos, me permite chamar de você aqui nesse momento, é de poder ligar e receber protocolos, ser mal atendido. esse caso que você acabou de dizer, deixa eu te falar sobre a questão da Unimed. Tem uma mãe aqui sentada na sua frente, que foi na Unimed e exatamente isso que você falou não aconteceu. Ela chegou na Unimed com o boleto pago, pago, e a médica, a atendente do hospital disse para ela, olha, se desculpa, senhora, mesmo com o seu boleto pago, a senhora não pode ser atendida aqui. E ela tem duas crianças, uma ligada a aparelho e é surreal. Mãe de manifestação. Veja, se a gente pegar o caso dessa mãe da Leonela, é o caso de todas, de várias mães do Brasil inteiro, mas é um caso real. Isso que você está me dizendo aqui, que a Unimed não quer que aconteça, está acontecendo. Está acontecendo. Então, nós temos que sair daqui hoje com uma solução. Mas é o seguinte, que toda a rede entenda que isso não pode mais acontecer. Porque é isso que você está dizendo. Na teoria é uma coisa, mas e na prática? Como é que pode? Essa mãe que paga o plano chega lá e é barrada no hospital da Unimed. Da chama que é mãe de manifestação que ela quer fazer barraco. É surreal. Isso é inaceitável. E é isso que não pode mais acontecer. Mas, por favor, continue e me perdoe também o meu desabafo. Eu vou desabafar mesmo. Deputado, como... Como... Então, inclusive, por isso que a vossa excelência falou, nós criamos um canal e vamos disponibilizar esse canal para a comissão de deficiência, da pessoa com deficiência daqui dessa casa, para que todas as reclamações possam ser encaminhadas para a Unimed Ferg. Isso cai no meu departamento, isso cai diretamente no departamento jurídico da empresa. então, todas as reclamações são tratadas com muita seriedade, sem dúvida nenhuma, a gente define as datas, mas, desde já, eu já quero, em nome da Unimed Ferg, disponibilizar um canal de comunicação direto com vossa excelência. Enfim, todos esses casos estão sendo comentados em caminho que iremos analisar e iremos dar devida resposta com seriedade, sem dúvida nenhuma. em relação, por exemplo, a reembolso, eu não vou ficar falando de números, porque eu já entendi quais são as dores daqui, o que está sendo pautado. Mas, eu preciso dizer que a Unimed Ferg, ela pagou até agosto, agora, de 2024, entre abril e agosto, mais de 35 milhões de reembolso que estavam retidos pela Unimed Rio. 35 milhões, com a silência. É lógico que não há condições de simplesmente virar uma chave de 450, 500 mil beneficiários que estavam ali numa situação realmente de desassistência e, imediatamente, no dia seguinte, dar essa completa meta-assistência. Mais de 51% da dívida assistencial da Unimed Rio já foi repactuada pela Unimed Ferg. Então, é um trabalho que está sendo feito, existem prazos, existem metas, as metas estão sendo seguidas, estão sendo analisadas pelos entes que compuseram o termo de compromisso. Então, enfim, quero renovar aqui a minha disposição pra disponibilizar esse canal direto. Enfim, não vou trazer grandes números aqui. É importante dizer que esse canal, boa silência, só pra ficar consignado, que é exclusivamente da Unimed Ferg e dos beneficiários da Unimed Ferg. Então, assim, é importante que a federação, o papel federativo institucional da Unimed Ferg, ela representa institucionalmente todas as Unimeds no estado do Rio de Janeiro. Mas, cada Unimed regional, que nós chamamos de singulares, as Unimeds singulares, as co-irmãs, elas são responsáveis pelos seus beneficiários, pelas suas comercializações regionais. Então, isso eu queria perguntar, faz parte, inclusive, de uma das perguntas que eu tenho, porque isso é confuso para a maioria da população. Inclusive, para nós, quando fizemos a convocação da Unimed, nos foi dito, inclusive, pelo próprio presidente da Unimed Ferg, que a Unimed Ferg representaria, juridicamente, com todas as forças possíveis para tomar decisões dentro desta CPI, e responderia por todas as Unimeds regionais. Então, a minha primeira pergunta é, como está estruturado o sistema da Unimed Ferg, e se a Unimed Ferg tem competência para firmar, não vou chamar de acordos, soluções, de dar soluções em nome dos presidentes de todas as Unimeds. Porque, se não o tiver, nós vamos convocar todos os presidentes regionais, todos os presidentes regionais das Unimeds, para que cada um responda pela sua Unimed. e nós estamos fazendo isso, e aí eu quero até reforçar, inclusive, reforçar isso, porque foi debatido amplamente, inclusive nós, deputados, eu com o Júlio, também debatemos isso, e é consenso, nós estamos esgotando, queremos esgotar, a boa vizinhança. O que é a boa vizinhança? Nós estamos dando para todos os representantes a capacidade de tomar as suas decisões e de nos dar as soluções para que nós tenhamos, de fato, o pleito atendido da população. Agora, o que não pode é chegar aqui, aí me perdoe, Carlos, o que não pode é chegar aqui e dizer o seguinte, eu sou Unimed Ferg, eu represento a Unimed Ferg, mas pela Nova Iguaçu, eu não posso falar, eu não posso garantir que a Unimed Serrana ela continue cancelando, eu não posso garantir que a Unimed X ela volte com os atendimentos e pegue o cancelamento que fez unilateralmente de um monte de gente, eu não tenho poder para dizer isso. Então, quem tem? Então, a gente vai chamar quem tem para resolver e para dizer para a gente e para afirmar, mais uma vez, solução, para chegar aqui e dizer, nós vamos fazer isso, isso e isso, vamos voltar com quem, quem a gente expurgou, jogou no lixo, a gente vai voltar, estou dando uma ideia aqui, que é o que o pessoal da IDEC falou, inclusive, que é uma das coisas que a gente está buscando no relatório, pegar todo mundo que eles jogaram no lixo e voltar a atender normalmente, porque vocês não são lixo, ninguém é lixo aqui, então voltar a atender normalmente, ponto, isso é um assunto. O segundo é impedir, cancelar os cancelamentos, porque lá na Câmara Federal tiveram a pachorra de chegar lá para o deputado Arthur Lira e combinar no fio do bigode, dizendo assim, não vai mais ter cancelamento, mas os cancelamentos continuam acontecendo. E na última vez que eu conversei com a senhora, que nós tivemos a última sessão, estávamos todos aqui, eu falei para um representante da Abranje, que é a Associação Brasileira dos Planos de Saúde, e disse em alto e bom tom, se você não pode representar os planos, então nós vamos convocar quem pode firmar compromisso com a gente aqui, porque esse cancelamento tem que parar, e já que a CPI tem força e a ata pode, e podemos fazer constar em ata que o cancelamento não pode mais continuar, então já que a gente tem essa força, a gente quer alguém que firme esse compromisso conosco, ora só. Não dá? É para chegar aqui e falar bonito, trazer apresentação de marketing, olha, nós vamos fazer, e depois... Então, veja só, Carlos, eu digo com toda tranquilidade, mas já pedindo também desculpa pela firmeza, porque os ânimos se acaloram, a CPI é para isso mesmo, eu digo, me responda, por favor, como funciona o sistema estruturado da Unimed Ferg, Fluminense, quais são as Unimeds que estão sob a responsabilidade de Ferg, e que nível de autoridade tem a Ferg sobre as Unimeds, porque se não tem, nós vamos chamar quem responde, se for preciso, são 19, são 23, até a gente teve dúvida, então, eu quero saber para que concha em ata da CPI, quais são as Unimeds aqui no Rio de Janeiro que são administradas, regularizadas, regulamentadas, sei lá, pela Unimed Ferg, por favor, explique isso aqui para a gente e para toda a população que está nos ouvindo. lembrando o cumprimento que está o compromisso sobre dizer a verdade segundo o Código Penal. Muito bem, por favor, doutor Carlos. Inclusive, deputado, hoje, todos os presidentes, eles estão reunidos, enfim, já existe um evento, um agendamento desde o ano passado, por isso que, inclusive, justifico aqui, formalmente, a ausência do presidente da Unimed Ferg, porque já existia esse compromisso há alguns meses atrás, enfim, na verdade, desde dezembro de 2023, agendado, e um dos temas de pauta, com todas as Unimeds singulares, então, é uma reunião do sistema Unimed do Estado do Rio de Janeiro que está acontecendo, justamente, um dos temas é a migração dessa carteira e o papel de cada uma das Unimeds e o compromisso de cada uma das Unimeds com os seus respectivos beneficiários. Eu trouxe aqui o objeto social do Estatuto da Unimed Ferg. E, se a V. Exª me permitir, eu faço a leitura do Estatuto. Mas, primeiro, responde. Vamos fazer mais dinâmico, senão vai ter 300 páginas para ler. É só responder o que a gente falou, os lugares e acabou. Tá bom, vamos lá. São cinco itens aqui, deputado, se a V. Exª me permitir. São cinco itens. Pode ler. Integrar e representar o sistema Unimed no Estado do Rio de Janeiro. Promoção do uso de informações, tecnologias, produtos, insumos e serviços reciprocamente entre as suas federadas e outras empresas, singulares ou não, do Sistema Nacional Unimed. Representar política e institucionalmente as federadas perante a Unimed do Brasil e demais empresas do Sistema Unimed. Explica, por favor. Monitorar as atividades... Eu queria a melhor explicação desse caso. Política e... Como é que é? Representar política e institucionalmente as federadas perante a Unimed do Brasil e demais empresas do Sistema Unimed. Tá bom. Monitorar as atividades das federadas e a elas vinculadas. Decidir as dissensões entre as cooperativas médicas singulares das respectivas áreas de ação. Tá? Entendi. Esse é o escopo do objeto social... Então, vou perguntar de novo. Se a Unimed... Vou dar o exercício. Serrana... Se ela tomar a decisão através do seu presidente de cancelar unilateralmente X clientes, pessoas com deficiência ou com comorbidades, ela pode fazer isso através do seu presidente ou ela tem que consultar o presidente da Unimed Ferja? Excelência. Cada uma das Unimeds singulares possuem a sua própria autonomia em relação à administração da sua carteira de beneficiários e eventuais hospitais, instituições de tratamento. Existe essa autonomia por cada um. Isso se refere também para reembolso de clínicas, por exemplo, gerenciamento das clínicas que fazem parte ali daquela região. Por exemplo, se tem reembolso para pagar, quem que paga? A Unimed Ferja ou a Unimed Serrana, a Unimed X, Y, Z? De quem é a responsabilidade para efetuar o pagamento do reembolso a determinada clínica que a criança tenha o atendimento? Se eu entendi a pergunta de vossa excelência, me perdoe se eu tiver... Não, não, vamos evoluindo. Eu também perguntei errado, vocês me ajudem aí. Fiz a pergunta certa? Na verdade, cada beneficiário de cada Unimed solicita o seu respectivo reembolso. Isso, dá um exemplo aqui, meu amigo, você é Unimed? De onde? Unimed, sim, mas qual Unimed da região? Rio, Unimed Rio foi para Ferj. Tá. Alguém de alguma região específica? Pode falar. Tá. Então, nesse caso delas, deles, que são Unimed Rio e Ferj. Mas vocês entendem que tem diferença aqui? Que é isso que eu estou querendo pegar. Por exemplo, o Pedro, só um pouquinho, o Pedro é Nova Iguaçu. É isso que eu estou querendo ver. Você entende como é diferente? No caso da Rio foi para Ferj. Aí você vai dizer o seguinte, porque aqui, gente, tem um organograma, tem gente que responde, a gente precisa dar nome aos bois. Entende? Estabelecer responsabilidade. Então, no caso do Pedro, o que eu quero saber é o seguinte, se o caso do Pedro não está resolvido, quem que nós temos que chamar aqui para resolver o caso do Pedro? Não adianta nada a gente chamar o presidente da Unimed Ferj, que vai chegar aqui e vai dizer o seguinte, peraí, o caso do Pedro da Nova Iguaçu, quem manda é o fulano de tal da Unimed da Nova Iguaçu, porque a estrutura organizacional é diferente. Ela é singular, como ele acabou de dizer, ela é diferente. Então, o que eu quero estabelecer e tirar dúvida, esse é o momento mesmo, é a gente entender, de fato, aproveitando a presença do Carlos aqui, quem é que manda e que encaixinha. Então, eu tenho dois exemplos ali de reembolsos, que era a Unimed Rio, passou para a Unimed Ferj. Quem que paga a conta desse reembolso, Carlos? Do caso da Unimed Rio, que está na Ferj. Fala, querida. Entendi. Tá bom. Unimed Ferj. Mas vocês entendem que para mim é difícil entender, porque a Unimed Serrana, então, não responde para a Unimed Ferj? A Unimed Leste Fluminense, a Unimed Costa Verde, entende? Não é federação? Vocês estão entendendo? O Angu. É um Angu, minha gente. Então, a gente vai desenrolar esse Angu. Fica tranquilo. Mas a gente faz adotar rapidinho. A gente vai chegar lá. Fica tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Carlos, me explica, por favor, como é que funcionaria o caso da Rio e como é que funcionaria o caso do Pedro. Quem precisa dar resposta para o Pedro? É o presidente da Unimed Ferj, que é a federação, ou é o presidente da Unimed Nova Iguaçu? Se eu estiver falando besteira, por favor, deputados, vocês me ajudem aqui a perguntar. Por favor, Carlos. Deputado, cada beneficiário possui um vínculo com a sua respectiva operadora que existe um registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar. portanto, a depender do vínculo desse beneficiário com a sua respectiva operadora, o reembolso, por exemplo, da Unimed Rio, consequentemente, foi para a Unimed Ferj porque esse beneficiário saiu do registro da operadora da Unimed Rio e passou a ser da operadora da Unimed Ferj. Ah, entendi. Então, quem era a Unimed Rio foi comprada pela Unimed Ferj. E aí a Unimed Ferj também administra as outras, mas não tem poder sobre elas, é isso? Ela tem poder de representação institucional perante o sistema da própria Unimed e uma representatividade no estado do Rio de Janeiro. É isso aqui que eu li aqui, excelência. Entendi. Então, veja só. Para todo mundo entender aqui. Unimed Ferj é o que era a Unimed Rio, certo? A Unimed Leste Fluminense, por exemplo, tem o seu presidente, eles, a Uferj, representa, mas não decide. Decide só pela Rio, que era Rio, é isso? Decide institucionalmente sobre cancelamentos, reembolsos, problemas daquilo que era Rio, agora é Ferj, mas não responde sobre, por exemplo, os cancelamentos unilaterais que aconteceram na Unimed Costa Verde. O que eu quero saber é o seguinte, para ser bem claro, senão eu vou chamar todo mundo. porque o que me disseram, o que me disseram foi, não, faz o seguinte, eu sou bonzinho, chama a sua Ferj, eu tudo bem, topei. Por que que topei? Para não dizer que sou ruim, para não dizer que a gente está sendo, está perseguindo, coisa e tal. Não, tá bom, eu queria escutar exatamente o que eu estou escutando aqui. isso nos dá força para ir além, para o alto e além, como diria o... Buzz Lightyear. Fala aí agora, do pagamento, quem é responsável pelo pagamento dos casos da Unimed Rio? Não, porque não estão pagando, a resposta está clara, é a gestão, é ruim, a gestão está ruim, veio da Rio sem pagar, eles fizeram uma, pegaram toda a carteira, então, isso aí, isso aí está bem explicado, não justifica, mas está explicado. A Unimed Feige pegou um abacaxi, danado, deu da Rio para cá, cheio de dívida, cheio de problema, com uma má gestão, isso está claro, isso aí os jornais dizem, não sei o que estou falando, e eu sei, eu vim do setor privado, conheço bem esse negócio. Então, vieram com uma carteira, assumiram 500 mil vidas, não sabiam como é que era para descascar esse abacaxi, e agora estão com um baita de um abacaxi na mão tentando resolver. Então, até aí, eu entendo, a questão é saber o seguinte, vai resolver? Vai atender o que essa população está querendo? Como é que vai ficar a vida dessas 500 mil vidas? Quem é da Unimed Rio e era agora a Fergie? Os reembolsos vão ser pagos? Efetivamente? As liminares, etc. É isso que a gente precisa saber. Primeiro, atribuir responsabilidade. Claríssima. E depois, depois de atribuir responsabilidade, compromisso. estabelecer compromisso. Data para solução e solução. É assim que a gente quer. E o que a gente quer aqui é isso. A gente quer proposição. Primeiro, definir responsabilidade. Quem é? Para não ficar batendo no lugar errado, falando com a pessoa errada. Não adianta. Não é contigo? Tudo bem. Então, diz quem é. A gente vai atrás, a gente chama, e aí define responsabilidade e trata a solução. Eu acho que tem outras aqui. Por exemplo, Unimed Campos, Unimed Cabo Frio, Unimed Noroeste Fluminense. Tem 19. Reforça aqui para mim, então. A Unimed Fergie, ela tem uma ação política e institucional, mas ela não responde juridicamente a todas as Unimeds. É isso? Exatamente. É isso. Entendi. Então, não tem o poder para decidir, inclusive, se inclui, vende ou cancela o plano de saúde daquela Unimed e daquela região. É isso. Não tem o poder de decisão. O presidente ou a Unimed Fergie não tem poder de decisão sobre as outras Unimeds, fora a Unimed Fergie, propriamente dita. Cada Unimed tem a sua independência. Institucional. A Unimed Fergie, ela congrega todas as Unimeds de forma institucional no estado do Rio de Janeiro, perante o sistema Unimed. Presidente, pela ordem, eu não entendi a resposta, não. Queria mais objetividade, por favor. O que é falar de forma institucional? É publicitária? É o quê? A marca do sistema Unimed no estado do Rio de Janeiro. E não tem responsabilidade jurídica sobre as demais Unimeds? Sobre a administração de cada Unimed, cada uma tem o seu próprio estatuto e o seu representante legal e a Unimed Fergie, enquanto federação, ela é como se fosse uma instituição de segunda instância. Então, ela diria... Doutor, me perdoe, mas, assim, o senhor é advogado, eu também sou advogado. O senhor não pode dizer que é uma espécie de... É como se fosse. No direito, não existem essas figuras abstratas. Inclusive, tem uma teoria, que é a teoria da aparência, consagrada no direito brasileiro, que não pode haver uma instituição que tem... Porque, assim, a vida, para as pessoas entenderem, se tem pé de porco, cabeça de porco, focinho de porco, ou é porco ou é feijoada, não tem outra coisa. Não pode ser a aparência da Unimed, a cara da Unimed, a logomarca da Unimed, mas não ser Unimed. Não pode ser Unimed para uma coisa e não ser para outra coisa. Não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, nada que respalde o que o senhor está dizendo. porque não pode haver uma representação institucional, publicitária, que responde pela Unimed e imparte. Ou responde ou não responde. Se não responde, é identificar quem responde para a gente chamar esse ouvido. Se não responde, se responde, eu tenho que dar resposta para as pessoas que estão aqui. Porque, senão, o senhor está fazendo da nossa vida um inferno, fazendo a vida das pessoas que estão vindo aqui um inferno, e está falando, 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 não dizendo nada, porque essa resposta não está nos acrescentando absolutamente nada. Eu estou vendo o esforço do deputado Fred Pacheco, do deputado Júlio, da deputada Célia, que está aqui ao lado, da deputada Tia Ju, que estava aqui. A gente fazendo reuniões em cima de reuniões, tentando buscar uma forma de cercar, porque é difícil, gente. A CPI é limitada. Essa turma que está aqui, eles tentam manobras na justiça o tempo inteiro, tentam impedir a gente de continuar a CPI. Eu já presidi outras CPIs na casa. E é difícil, porque eles têm um exército de advogados para todo lado, eles tentam eliminar em tudo que é lugar, eles tentam falar com um que fala com o outro, que tenta nos pressionar para não chamar, não convocar, não dizer, não falar, não apertar. Ou seja, aí vem para cá, a gente perde um tempão, cheio de coisa para fazer, todo mundo aqui, teve gente que veio de longe e não diz nada. Então, para não perder o tempo do senhor, para não perder o nosso tempo, seja objetivo. Essa coisa de palavra bonita, não representa institucionalmente, se representa institucionalmente, representa juridicamente também. Ou então aponte, no estatuto, no artigo tal, fala que o meu limite de responsabilidade vai ter um lugar tal. Seja objetivo, numa boa. ou pelo menos, deputado Amorim, aliás, obrigado pela presença conosco, sei que você estava na outra CPI, pelo menos entender também, eu quero saber, se tem responsabilidade solidária, porque é uma outra questão que o ordenamento jurídico permite. Também é uma outra figura do direito. Uma outra figura. Mas se não tem nem responsabilidade solidária, olha, a gente não precisa nem continuar. Aí, de fato, a gente vai fazer todos os trâmites aqui na CPI para seguir em frente e a gente vai até onde precisar, sem problema. Se não tem como decidir, pela vida do Pedro, pela vida dos meus irmãos, aqui, tem outro caso aqui, vários outros, por exemplo, a gente sabe, a Unimed, Ferge, está ciente. Eu queria saber, a Roberta está aí, a Roberta. Roberta, qual é a Unimed que é? É a Ferge. É a Ferge. Não é... Tá. A Unimed, por exemplo, está sabendo que as clínicas estão reduzindo o tempo das terapias da sessão, está fazendo gestão, nesse caso, do redução de terapia, de maneira unilateral, quer dizer, cobra a mesma coisa, mas reduz a terapia, o tempo. O que a Unimed, a Unimed, Ferge, está fazendo nesse caso? Vocês estão sabendo que isso está acontecendo? Que as clínicas estão reduzindo? E a gente tem evidência, tem provas que estão vindo aqui. Você sabe desse assunto? Sabe que isso está acontecendo? E que providências pode tomar nesse caso, com as clínicas que estão reduzindo os tempos de terapia, de maneira unilateral? Fora cancelamento, agora tem esse caso também de reduzir de 40 para 30 minutos, saiu da cabeça dele, sei lá de onde ele tirou esse troço. Então, mas é isso que eu estou falando, ele sai da mesma coisa, eu quero saber, vocês sabem disso? Vocês sabem disso? Estão sabendo que isso está acontecendo? Calma, gente, calma, peraí. Eu só estou dando um exemplo. Então, pergunto, vocês estão sabendo desses casos? De casos de clínicas reduzindo unilateralmente, de forma unilateral, o tempo de atendimento? Com base no que, e com base em que determinação? Boa excelência. Calma, deixa ele responder, fiz uma pergunta agora, deixa ele responder. Eu peço que sejam encaminhados esses casos para esse endereço do núcleo de conciliação prévia, porque... Eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo. Já entendi. calma. Pessoal, um momento. Eu entendo. Pessoal, só um minuto. Pessoal, vamos lá, olha só. Vamos lá. Nós, só um minuto, por favor. Vou passar a palavra aos outros deputados que também querem fazer perguntas. Vamos voltar nesse tema. já vi, assim, Roberta e demais, pessoal, já vi, ele não tem essa resposta. Não tem a resposta. Não tem a resposta, a gente vai buscar a resposta, a gente vai continuar. Não tem a resposta. Deputada Célia, deputado Júlio, quer fazer alguma pergunta? Não tem, né? Dá até vontade. São da Unimédia, são representantes da Unimédia também. Tá bom. Então, vou melhorar a pergunta. Só um minuto. Um minuto, um minuto. Aí eu pergunto. Carlos, qual medida jurídica pode ser tomada, que compromisso pode ser firmado pela Unimédia e FESG agora, em relação às clínicas que estão agindo dessa forma? Não estão pagando os reembolsos e estão diminuindo o tempo de atendimento de forma unilateral? Que medida pode ser feita em relação, pela Unimédia e FESG em relação às clínicas? Nós podemos pegar o nome da Follow Kids e de outras e enviar para vocês que resposta teremos em relação a esses casos? É necessário entender, Excelência, o motivo pelo qual as clínicas estão reduzindo os atendimentos, porque, por isso que eu pedi para encaminhar os casos para o núcleo de conciliação, porque, assim, há relatos aqui, há relatos aqui, V. Exª, mas a gente precisa entender os casos concretos. Calma, calma. Todos os casos serão analisados. Traz aqui, vai cá. só um segundo. A Roberta, ela mencionou a questão da Follow Kids de que estaria obrigando a assinar um contrato a parte diretamente, mas para pagar pela Unimed. Mas esse contrato é para cobrar de vocês? Não, o atendimento era de 40 minutos. 45. O atendimento era de 45 minutos. Cada sessão. Aí, o que a Follow Kids que é uma clínica, uma das muitas que ela fez? Ela mandou um contrato, calma, calma. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem. Ela mandou um contrato para as mães dizendo o seguinte, viu, Carlos? Foi assim que fez. Tenho o contrato, eu tenho aqui. Tenho as mensagens, depois eu posso te passar tudo. Aí mandou dizendo o seguinte, olha, você, você, seu contrato está mudando, assina aqui, porque a partir de agora, como a Unimed não está pagando, ah, já fizeram acordo? Da Unimed foi para diminuir. Muito bem, pior ainda. Isso aí, o rádio está no lado do médico. Não, então é pior ainda, né? Enfim. Então, é... Mas o contrato, é surreal. É dos beneficiários, é com a Unimed. Não é com a clínica. A clínica é uma prestadora de serviço remunerada pela Unimed. e ela não tem legitimidade. Está agindo de má fé também e elas também devem ser denunciadas em função dessa atitude. Nós estamos falando em tese porque cada operadora, cada plano, ela tem uma rede credenciada que por ela é remunerada através do pagamento que todos fazem enquanto beneficiários. Então, assim, eu não sei como vai acontecer, eu depois tenho só... Eu vou ler aqui o meu amigo ali. Como é o seu nome, querido? Civaldo. Como é o nome da... Isso que eu ia perguntar. Pai da Nicole. Cadê a Nicole? A Nicole. Olha bem para a Nicole, viu, Carlos? E mantira uma foto depois da Nicole. Ela tem o quê? Microcefalia. Nicole, você é linda, hein? É por você, viu, lindona? Olha só. Vou ler aqui. É a clínica, sem problema, não tenho problema nenhum para falar clínica, é a vanfísio. Aí, assim, declaração de débitos. Declaramos para os devidos fins que... E a cara de pau de falar o nome da Nicole, isso que me dá mais... É uma surreal isso. Declaramos, se fala isso na minha filha, eu não sei. Declaramos para os devidos fins que a menor, Nicole Helena Gomes, Lins Freitas, de Sá... Você me permite ler? Desculpe, eu nem perguntei. Desculpe o seu lado, porque está quebrado. Zero de problema, irmão. O plano de saúde está em dia. Obrigado. Surreal. Surreal. Paciente da clínica de reabilitação infantil, inscrita, tal, 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 no CNB, situada no endereço tal, está com pendências financeiras em aberto, conforme descrito abaixo até a presente data. Aí tem aqui, Nicole Helena e tal, e a nota fiscal do mês de outubro. Valor em aberto, R$ 40.083. Aí tem vários débitos aqui dos meses de... O tratamento de outubro, novembro, dezembro, janeiro de 24, maio e junho. Aí ele termina. Informamos que não tivemos emissão da nota fiscal para os atendimentos realizados em junho, devido à migração da Unimed Rio para a Unimed Ferg. E até o presente momento não recebemos as senhas e autorização da operadora para que possamos dar continuidade ao faturamento. Então, aqui, já é um caso que eu quero, por favor, você me passa isso aqui para a comissão da pessoa com deficiência. Não, não, não. Eu quero... Gente, olha só. Deixa eu falar uma para você. A Yolanda está aí? Cadê a Yolanda? Está ali. Está aqui. A Yolanda é coordenadora, a minha coordenadora da comissão da pessoa com deficiência, que eu tenho a honra de presidir. Então, vai ficar responsável e toda a minha equipe. Aliás, tem gente aí da comissão, está todo mundo aqui. Matheus, a turma toda. Vai para pegar todos os casos. Todos os casos, exatos, aqui, a gente vai mandar, vai planilhar direitinho, passar tudo aqui. Se já não está, mas a gente faz tudo, porque daí eu vou mandar para o Carlos e vou cobrar a resposta desse caso aqui. Quero saber. Então, quero saber por que não pagou de um, dois, três, quatro, cinco, seis meses. Acho que está tentando entender e vai perguntar se ela tem, assim, alguma... Se ela precisa de tratamento. Entendi, entendi. Está claríssimo aqui. Pega aqui, por favor. Rapidinho, vamos lá. Pode falar. Pode falar. Sim. Sim. É, eu sei, imagina. Sem tratamento, é lógico. Perfeito. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É, eu sei, imagina. Obrigado, querida. Como é seu nome? Juliana, obrigado pela tua contribuição. E é isso que a gente está lutando. Isso aí a gente tem falado em todas as reuniões ordinárias. E a gente... Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, acredito. O deputado Rodrigo Amorim falou isso aqui. A pressão é gigantesca. Absurda. Nós não estamos parando, não. Ganhamos todas até agora. Mas eles continuam. Vamos continuar. Porque a gente quer verdade. A gente não quer... Eu falo isso todo o tempo. A gente não está querendo punir ninguém. Não é nada disso. Ninguém é solução. A gente quer que os planos paguem, os reembolsos que são legais, simples. Faz o que tem que fazer. Cumpre o contrato. E está todo mundo satisfeito. Agora, antes de passar... Desculpa, deputado. Eu queria só perguntar uma questão aqui sobre os cancelamentos de contratos que aconteceram na Unimed Rio, Carlos. É comum o cancelamento dos contratos, unilateralmente, de pessoas com deficiência sob a alegação de prejuízo? Isso é repugnante, ao meu ver. Dizer que alguém, uma pessoa com deficiência, ela dá prejuízo. E aí é o que o deputado Tiago Gagliasso disse. E eu digo. Eu pago o plano de saúde, eu tenho 49 anos, há muitos anos. Daqui a pouco eu serei um senhor idoso já, estou chegando próximo disso e tal. e daí vou talvez usar mais o plano. Mas durante muitos anos da minha vida, eu não usei plano. Mais para fazer um exame ou coisa tal, graças a Deus. E aí eu pergunto. Eu não tenho que pagar para que, de fato, a Nicole possa usar? Porque esse é o princípio da mutualidade. Eu pago mais usando menos para que a Nicole, que precisa, use mais. Então, ela não é cara e não dá prejuízo, entende, Carlos? É imoral falar que a Nicole dá prejuízo porque ela usa muito. Porque eu pago e não dou prejuízo, ora. Eu pago e eu não dou prejuízo para ninguém. Porque eu uso pouco e pago muito. Quantos anos? Quantos milhares de reais eu já paguei? Milhões, sei lá. Quanto cada um aqui pagou para poder, para a Nicole poder usar, ora, bolas? Não, eu estou... Está lá. Então, não pode. E aí vai cancelar e cancela. Aí o meu... Aí eu desculpo, assim. O meu ninguém cancela. Por quê? Porque eu não dou prejuízo. Eu não uso muito. Mas a Nicole recebe uma carta... O Bernardo recebe carta dizendo, você dá prejuízo, então nós vamos cancelar. Então, eu quero saber o seguinte. Por favor, a Unimed Ferg faz algum tipo de... Eu vou usar a palavra agora. Higienização? Ela faz algum tipo de seleção por comorbidade, por pessoa com deficiência? Porque é isso que parece. Então, eu quero saber qual o critério para que tivesse ocorrido para que essa imoralidade tenha acontecido de cancelamento unilateral. Isso é discriminação. Não tem outra palavra para isso. Queria, por favor, que você nos dissesse como é que funciona essa questão. Inicialmente, excelência, tem que reforçar aqui que a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela veda qualquer tipo de análise de risco em relação para fins de cancelamento. Então, assim, não há pela Unimed Ferg nenhum tipo de higienização com base em beneficiário que, por ventura, utilize demasiadamente o plano por qualquer motivo de saúde. Perfeito. O que existe e aí, enfim, o próprio representante do IDEC comentou, existem situações colocadas pela própria regulação e pela própria lei 9656, citada pela deputada Célia, que permitem às operadoras em determinadas situações em determinadas situações fazer análise de contratos e cancelamentos de contratos como um todo e não cancelamento de vidas de beneficiários específicos. Ezequiel, sobe a placa para mim, porque o que ele está dizendo é exatamente isso. Ou seja, o que ele está me dizendo, me perdoe, Carlos, mas o que você está falando é isso. Se está usando muito, eu posso. E aí é importante que vocês saibam, o contrato de adesão legalmente, legalmente, está lá. É possível que se faça o cancelamento em contrato de adesão de forma unilateral. Então, não tem ilegalidade. Não tem. E é nisso que eles se valem, porque a ANS vai lá, diz que pode, e é omissa nesse sentido, porque é conivente, vai lá e diz que pode. E aí o que faz as operadoras? Não estou falando só da Unimed, outras fizeram também. Caso de outros aqui, a Mil, outros fizeram. Faz o quê? Se valem do contrato, da brecha contratual, e cometem uma imoralidade, uma desumanização. E é isso que eu conclamo aos senhores e a todos que estão ouvindo, e que vão ser chamados aqui a olhar com outro olhar essa oportunidade que nós estamos dando aqui nessa CPI, que é parar de ter um olhar contratual, cartesiano, de papel, passem a ter um pouquinho de imoralidade, faz assim, rasga isso, e olha assim, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para essas pessoas, o lucro não pode ser superior à saúde dessas pessoas que estão aqui. Não é possível que os CEOs dessas empresas não tenham um pouquinho de moralidade, de humanidade social para olhar que isso não é uma mercadoria qualquer que está dentro de uma prateleira de um supermercado. Então, é isso. Célia, por favor, deputada, já te passo a palavra, por favor. Obrigada, presidente. Doutor Carlos, no início da sua fala, mencionou a existência de um canal de atendimento. Como, para além das famílias que estão aqui presencialmente, também nos acompanham online algumas famílias, e a população fluminense como um todo, o senhor poderia, então, mencionar qual seria esse canal de atendimento para que todos possam tomar conhecimento para além daqueles que estão aqui presencialmente? Deputada Célia, esses canais são criados especificamente para atender órgãos de defesa do consumidor, de proteção, enfim, porque justamente cai num núcleo de conciliação pré-processual dentro do departamento jurídico da Unimed Ferg. Portanto, é importante concentrar essas demandas nesses canais de atendimento públicos para que aí, sim, possa ser caminhado para o departamento jurídico. Aproveitando uma fala também do do doutor perdão, esqueci o nome dele aqui, o do PROCON, tá? O presidente do PROCON, o doutor Cássio, perdão, ele comentou, né, algumas vezes existem solicitações por parte de consumidores e que há ali um juízo de valor jurídico por parte do próprio órgão e que eles entendem que, na verdade, aquilo ali não seria uma situação atendida por aquela autarquia em uma interpretação jurídica. Portanto, é importante que os órgãos também façam esse juízo de valor para que possa ser encaminhado para o canal do jurídico, porque o que eu estou disponibilizando é justamente um canal para o departamento jurídico. Então, é importante esse filtro por parte do órgão público para que as demandas possam ser encaminhadas para a gente, justamente com esse olhar de efetividade. Então, não existe um canal individualizado, porque, pelo que se entendeu, não existe... É isso que eu ia chegar nisso, porque, particularmente, essa questão de passagem de carteira de beneficiários entre uma operadora para outra causa muito transtorno. Eu era Unimed Rio, do nada passou para Unimed Ferg. E como é que eu fiquei sabendo disso? Porque eu procurei o boleto para pagar. E cadê o boleto? Aí você liga lá para aquele número de telefone disponibilizado no site, mas eu fiz questão de ligar. 30 minutos de chamada, cai o telefone. Mais 30, cai a chamada. aí diz para você mandar uma mensagem para um canal de WhatsApp, um número de WhatsApp. Você é a número 2 mil e não sei quantos da fila de espera, e nós vamos, então, retornar ao atendimento. Três dias depois, nada de responderem, querendo pagar. e aí responde, aí você, olha, estou, continuo no aguardo do atendimento. Aí a resposta é, você quer, aí começa tudo de novo. Então, o que o senhor está dizendo é que as pessoas têm que procurar o PROCON, o judiciário, porque a empresa, particularmente, ela não disponibiliza esse atendimento. E aí eu volto lá para o que diz a lei, porque o senhor disse que a ANS, ela, para além daquilo que o doutor Lucas falou do IDEC, de existir uma omissão dela, ela também coloca regras que vedam. Mas as regras da ANS não estão acima da lei. A lei está acima da ANS. Ela está lá para cumprir o que dispõe a lei. E a lei, quando ela diz lá no seu artigo primeiro que eu já mencionei, mas no inciso primeiro dela, ela diz o seguinte, plano privado de assistência à saúde, essa regra vale também para as operadoras, eles são prestadores de um serviço continuado. E essa palavra continuada nos remete, com toda certeza, a uma falta de respeito da lei por parte dos planos de saúde que não podem suspender, que não podem interromper a sua prestação de serviço. Então, assim, a pergunta é a seguinte. Houve a transferência dessa carteira Unimed Rio para a Unimed FERS. Houve também a comunicação para os seus beneficiários desta transferência? De que forma e com que prazo? Porque eu, pessoalmente, não recebi comunicado nenhum. E, do nada, fomos todos pegos de surpresa. Mas, como o deputado Fred disse, eu pouco uso o plano de saúde. Quando uso, é para fazer exames de rotina, que, às vezes, até a gente esquece de fazer. Tem ano que a gente nem faz, mas continua pagando. Houve, por parte da Unimed, este comunicado aos beneficiários de que haveria essa transferência de operadoras? Houve o comunicado de que forma? De mudança de rede credenciada? Porque houve mudança de rede credenciada. Houve comunicado, por exemplo, de que haveria também a mudança do status do plano para os beneficiários? De que forma e com que prazo? Silêncio. Quando houve a migração, quando foi decidida a migração em março de 2024, na celebração do termo de compromisso em que a Unimed Ferg entrou, desde ali foi amplamente comunicado e amplamente noticiado, inclusive em canais de comunicação públicos, saiu nos jornais, a mídia comunicou, os jornais comunicaram, o site público houve essa comunicação, tanto por parte da Unimed Rio, quanto por parte da Unimed Ferg. e todas as comunicações regulamentares da ANS que a ANS exige foram devidamente cumpridas. Se eventualmente, volto a dizer, houve algum tipo de intercorrência, algum problema, preciso que envie para esse canal que a gente vai disponibilizar para que a gente possa apurar o porquê que não houve eventualmente uma comunicação. Tá bom. Então nós, deputado, Deputado Fred, assim, só para reforçar a falta de respeito, a lei que rege essa relação das operadoras com os seus beneficiários, eu faço questão sempre de estar baseando, fundamentando a nossa fala na legislação. Eu acho que só com relação à lei, nós que somos legalistas também, legalistas e advogados, a gente diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, isso é fato, mas contrato é uma relação que tem que ter comunicação entre as partes. Não basta dizer, olha, eu publiquei lá no jornal tal que a Unimed ia passar uma para a outra, que estava no site, eu não fico entrando no site da Unimed, nem eles ficam. Os senhores, quando, porque todos têm telefone, todos têm e-mail no seu cadastro, então, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, faltou, faltou respeito ao que diz a lei naquilo que determina esta comunicação ao beneficiário dessa passagem. Então, aqui, ele fala o seguinte, que os contratos de produtos de que tratam o inciso primeiro, que eu já li, do parágrafo primeiro, o artigo primeiro desta lei, eles têm uma renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único fala assim, os produtos de que trata o caput contratados individualmente terão vigência mínima de um ano sendo vedadas a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias consecutivos ou não nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º dia de inadimplência. Então, o que motivou a Unimed a fazer esta rescisão unilateral dos contratos? A lei é bem clara. Só nesses casos, mesmo sendo inadimplente, mal pagador ou beneficiário, ele só pode ter a sua rescisão ou suspensão dos serviços se devidamente comunicado. Houve esta comunicação? Essas pessoas aqui são inadimplentes? Aqueles que tiveram seus contratos reincindidos ou serviços suspensos são inadimplentes? Excelência, um bom ponto comentado pela senhora. Assim que houve a migração, existiu ali diversos problemas sistêmicos no que se refere à compatibilização de sistemas. Só vou concluir minha fala, Excelência, por favor. Certo. E, inclusive, foi publicado nos jornais, enfim, essa questão dos boletos. Rapidamente, a Unimed Ferg ajustou as aplicações em parceria, enfim, não sei como é que eles falam lá sistemicamente, mas houve esse ajuste para poder o cadastro ficar corretamente no sistema da Unimed Ferg. E houve uma celebração, inclusive, de um compromisso com o PROCON do Estado do Rio de Janeiro em razão justamente dessas demandas e, nessa ocasião, foi reforçado que beneficiários que, eventualmente, não estavam recebendo boletos, poderiam procurar os canais da Unimed Ferg, os canais do PROCON do Estado do Rio de Janeiro, para que pudesse obter e relatar os seus problemas no que se refere à obtenção dos boletos. uma operadora que assume uma dívida de R$ 1,6 bilhão, não há qualquer intenção de não receber contraprestação pecuniária. E é importante reforçar que foi falado na ocasião com o PROCON e reafirmado posteriormente pela Unimed Ferg que não haveria situações de inadimplência caracterizada por questões de falta de boleto. portanto, se eventualmente, volto a dizer, se eventualmente existem situações em que algum beneficiário foi cancelado por uma inadimplência e que não foi devidamente comunicado dessa inadimplência e que, portanto, pelo que eu estou entendendo da leitura de V. Exª, se trata de pessoas beneficiárias de contratos individuais que não foram comunicados e que tiveram seus contratos cancelados, peço que encaminhem para V. Exª no canal que será disponibilizado que o Departamento Jurídico vai analisar e vai dar a devida resposta. Entrega aqui na comissão e a gente vai mandar. Deputado. Deputado Fred, só para complementar a deputada Mourinho, eu acho que o problema sistêmico é da falta mesmo do cumprimento da lei. E só para finalizar aqui, o artigo 14, ele diz o seguinte, em razão de idade do consumidor ou da condição de pessoa, aqui ainda está errada a lei, portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde. Então, nós estamos diante de um problema, sem sombra de dúvidas, gravíssimo, de ferimento à lei, frontal, eu acho que o trabalho que essa comissão está fazendo vai dar exemplo para todo o Brasil. Parabéns aí, deputado Fred. Muito bom. Tudo isso está errado, Ezequiel. Está tudo errado. Isso aí, Ezequiel, você vê que está tudo errado. Vamos só... Não tem isso aí, é fácil de entender, rapidamente. deputado Rodrigo Amorim, antes de Vossa Excelência falar, eu queria só pedir que ela já havia pedido, já fez uma excelente contribuição em outros momentos e está sempre presente conosco, que é do Instituto Nenhum Direito a Menos. Eu queria... Fabi, você tem uma pergunta também? Fazer o microfone, Fabi, para poder captar a TV Alerja. O Instituto Nenhum Direito a Menos tem contribuído de maneira muito especial a todos os momentos. acho que é importante e aqui é unânime a sua participação. Então, por favor, Fabi. Boa tarde, obrigada aí pela oportunidade. Hoje, quando nós viemos para cá, nós viemos com a esperança, vou usar a palavra esperança, de que a Unimed Ferg fosse mandar um presidente, um vice-presidente, em respeito aos parlamentares aqui presentes, à convocação da CPI e um resto de respeito aos beneficiários pelos quais eles não têm prestado nenhum respeito até hoje. E a gente chegou aqui e viu que eles mandaram pessoas do Departamento Jurídico, pessoas essas que podem contar a história da Unimed, o compromisso da Unimed, porém, não podem assumir compromissos propriamente ditos com a CPI e conosco, de que nossos problemas vão ser solucionados. E é muito duro para mim, enquanto mãe de uma criança, com paralisia cerebral e autismo, ouvi o relato do Pedro, ouvi o relato de outras crianças que aqui estão morrendo. Porque, assim, olha, nós vamos criar um canal, ok, é tudo muito lindo no papel, mas a saúde dos nossos filhos não espera. O meu filho hoje está bem, amanhã ele pode pegar um resfriado, agravar, internar, pegar uma sepsis e morrer. E aí? A Unimed vai abrir um canal de diálogo para me dar um dinheiro, entendeu? Não tem dinheiro que compre a vida de um filho e não tem tempo que a saúde possa usar para esperar. Então, o que está acontecendo é uma desumanidade. É uma desumanidade e, assim, desculpa o termo, a Unimed ferge os planos de saúde, eles não estão sambando na nossa cara, eles estão pisoteando a gente diariamente, a gente está sendo massacrado. Tem mães em desespero, matando seus filhos e se matando, porque não sabem como vai ser o futuro da sua criança. eu sei que isso pode não ser nada para os senhores que aqui estão, não sei nem se os senhores são pais, muito menos pais de crianças neurodivergentes, crianças com algum tipo de deficiência. Então, assim, é muito grave o que a gente está vivendo. A gente está aqui porque mães e pais atípicos são extremamente resilientes, mas só nós sabemos a força que nós fazemos para estar aqui cada dia. É um dia que eu deixo de atender um paciente que eu não recebo, tem gente que não trabalha, tem gente que veio deprimida, tem gente que vem de longe, tem gente que contou moeda para estar aqui hoje. E aí a gente tem que ouvir do plano de saúde que a própria INES disse que no primeiro trimestre teve um lucro de 5,1 bilhões, bilhões. Vocês sabem a diferença de milhões para bilhões? Dizer que eles estão em prejuízo, que vão ver, só eu sei quanto eu faço para pagar 400 reais de plano de saúde e é aniversário do meu filho, mês que vem, vai vir um aumento abusivo, porque é isso que vocês estão fazendo, cancelando indiretamente os planos, botando aumentos abusivos, cancelando, há mais os 20% técnicos que foram feitos, enfim. Fora o cancelamento da clínica, a gente discredencia a clínica daquela região, joga para outro lugar, fala que no contrato pode ser dentro do município, aí como é que você leva o seu filho para outra região. Então a gente sabe, isso aí é tudo, é um método que não é abusivo, isso é indecente. Só para concluir, deputado, o Daniel, meu filho, ele voltou com o plano depois de nove meses de plano cancelado, porque saiu uma grande reportagem no jornal Dia e no jornal Globo, eles foram até o Unimed Fair, de meu plano não havia sido feito a migração, o Daniel ficou internado na UPA, quando ele ficou doente, pagando o plano, exatamente, pagando o plano mensalmente, e aí eles, depois da reportagem, fizeram magicamente a migração, ligaram para a clínica do meu filho, autorizaram ele retornar com todos os tratamentos, com as grades completas, o Daniel voltou e mês passado, no final do mês passado eu recebi um e-mail da Unimed Fair dizendo que não efetuariam o pagamento dos dois meses anteriores que eles próprios autorizaram, ligando direto para a clínica, e que eles iriam reduzir a grade do Daniel para sessão de fisioterapia uma vez na semana, sessão de fono uma vez na semana, sessão, inventaram até sessão de terapia, tipo, fono, medec, não existe metodologia medec para fono, medec é fisioterapia, então eles não sabem nem o que eles falam, então assim, me desculpe, eles estão pegando as nossas liminares, as nossas sentenças em trânsito julgado, rasgando, e eu não posso falar o que eles estão fazendo porque serem prontos. Eu quero dizer mais uma vez. Obrigado mais uma vez. E quero dizer o seguinte, que regimentalmente, é o que eu disse, isso aqui já está aprovado, a participação da Fabi aqui, eu quero dizer isso mais uma vez. Nós estamos sofrendo não só todas as pressões que vocês imaginam, mas nós estamos aqui com coragem para enfrentar esse assunto desde o primeiro, aliás, desde o ano passado, quem sabe, a gente tem falado desse assunto de maneira muito clara, fiz isso ser a causa da minha vida total, e a gente não vai desistir, não vai. Seja da forma que for, nós vamos enfrentar junto, já tentaram derrubar, eliminar, mandato, tentaram fazer de tudo, de tudo, vocês sabem, mas nós não vamos desistir. Fabi, eu estou dizendo porque vocês sabem, eu repito isso toda vez, fora de microfone, em várias reuniões, e eu acho que a gente está avançando, por incrível que pareça, porque isso que está acontecendo hoje só dá mais gás ainda para a gente avançar mais um pouco, vai ser difícil, a gente dá um passo para trás, mas dá dois para frente, nós não vamos desistir. Fala, Fabi. Ontem apareceu na televisão e em grandes meios de comunicação três instituições que dizem representar o autismo entregando uma denúncia à ministra dos Direitos Humanos falando que nós, pais, que colocamos os nossos filhos para fazer terapia intensiva, em especial a terapia ABA, estamos impondo um regime manicomial aos nossos filhos. Isso não é verdade, é uma comparação, mau caráter, não representa a maioria das famílias de crianças neurodivergentes. Concordo. E a primeira pessoa que compartilhou isso foi um representante da Unimed Ferdi, por incrível que pareça, porque, por trás disso, existe algo muito pior, é desmerecer a terapia que nós damos, oferecemos aos nossos filhos para a qualidade de vida, escamoteando num discurso esdrúxulo e desmerecendo, inclusive, a luta anti-manicomial, feita por homens autistas. Então, isso também representa um movimento misógino que a gente tem visto, que parece que tem raiva de mãe, isso é um absurdo. Então, assim, eu só queria dizer que a Associação Nenhum Direito a Menos repudia esse tipo de colocação e que nós não consideramos terapia de reabilitação como regime manicomial e que, sim, entendemos que isso é mais um jogo esdrúxulo dos planos de saúde para desmerecer a nossa causa. Obrigada, mais uma vez, desculpa aí. Obrigado pela colocação. Perfeita colocação. e a gente não pode apoiar de maneira nenhuma nenhum tipo de ação como essa. Perfeito. Deputado Rodrigo Amonim. Meu irmão, Fred Pacheco, eu, até pegando o gosto da sua fala, Fabi, eu sou autor na legislatura passada de uma lei que estabelece nas escolas públicas a adoção do método ABBA. Eu sou autor da lei e o então deputado à época Fred, Marcio Pacheco, irmão do deputado Fred Pacheco foi o relator dessa lei aqui. Então, foi uma conquista nossa que eu sei que você traz todo o legado aí do Marcio Pacheco aqui para casa e vou assinar com o Fred Pacheco na próxima terça-feira que é quando abre o plenário uma moção de repúdio à Unimed Ferdi para esse absurdo. Eu queria, presidente, se me permite, primeiro pedir de forma objetiva que o cidadão possa se apresentar porque eu não o conheço. O senhor está aqui a título de quê? Meu nome é Carlos Friani, eu estou aqui como gerente jurídico da Unimed Ferdi, representando a Unimed Ferdi. Sim, é estatutário o seu cargo? É estatutário? Eu sou seletista. Cadê o seu carta de preposição para falar em nome da Unimed Ferdi aqui? Vossa excelência, eu em mãos aqui eu não tenho uma carta de preposição, mas me comprometo a encaminhar, inclusive... Não, não, peraí, 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 peraí. Inclusive, vossa excelência... Você acerta, calma. Por não? Inclusive, vossa excelência, nós encaminhamos previamente para essa comissão um pedido de autorização para que eu pudesse vir representar a Unimed Ferdi, o que foi aceito e deferido por essa comissão, silêncio. Na verdade, vocês não fizeram um pedido, vocês só comunicaram dizendo que vinha o senhor. Então, não tente inverter a narrativa porque a partir do momento que uma empresa que faz as atrocidades que a Unimed Ferdi está fazendo, ou Unimed, ou seja lá que diabo você queira chamar, mas eu sei que o consumidor vê lá o símbolo da Unimed e a Unimed não importa se é Unimed Ferdi, Unimed XYZ. A partir do momento que vocês são convidados, convocados para vir a uma CPI e momentos antes da CPI informam que vai ser alguém representando, não cabe a CPI se posicionar nem deferir, porque a gente indeferiria esse pedido. A gente, infelizmente, não tem o que fazer a não ser continuar seguindo na busca de trazer o presidente, de trazer quem quer que seja. Então, o senhor é advogado da Unimed Ferdi? Isso. Isso. Os senhores que estão acompanhando representam alguns pais? Não. Eles fazem parte do corpo de advogados externos. Não, porque a audiência é pública, se viessem como cidadão, também pode vir, mas é só para entender o posicionamento aqui. São advogados da Unimed Ferdi também? Eles são advogados externos, são contratados pela Unimed Ferdi. Eu sou advogado da Unimed Ferdi, selitista. Se a Unimed Ferdi fizesse o esforço de trazer escritórios contratados, diretor jurídico, se fizesse esse mesmo esforço para resolver a vida das pessoas, a gente não precisava nem estar aqui hoje. Mas o fato é o seguinte, de forma objetiva, sem mais delongas e sem embromação, como se fala no popular, doutor, como é a estrutura do sistema Unimed Ferdi no Rio de Janeiro. O que é a Unimed Ferdi? Excelência. A Unimed Ferdi é uma federação que congrega 18 Unimeds singulares, incluindo a Unimed Ferdi Operadora 19. Vamos falar português, claro, para as pessoas que não são advogadas. Eu sou, mas tem muitas pessoas que nos ouvem que não são advogadas. É uma federação de Unimeds, é isso? É uma federação de Unimeds. Isso. As Unimeds são as operadoras. As Unimeds são as operadoras, mas a federação também é uma operadora. A Unimed Ferdi é uma operadora. Então, o senhor responde pelos erros, pelas interrupções abruptas dos contratos da Unimed Ferdi. É isso? Eu respondo pela Unimed Ferdi aqui nessa comissão. Eu represento a Unimed Ferdi nessa comissão, então responde pelo objeto dessa CPI que são as rescisões unilaterais das operadoras, todas elas, inclusive a Unimed Ferdi, que há, inclusive com algumas pessoas aqui, rescisões unilaterais. Concorda? Eu sou advogado da Unimed Ferdi, operadora de saúde. Acho que o senhor não está compreendendo. Vamos lá. A Unimed Ferdi fez interrupções, cancelamentos, ou o nome que o senhor queira, de forma abrupta, unilateral, de vários contratos com os seus associados, clientes, consumidores, seja lá como o senhor queira. Isso é um fato inequívoco. Inclusive, há pessoas aqui que tiveram seus contratos com a Unimed Ferdi abruptamente rescindidos. Então, o senhor fala em nome da Unimed Ferdi nesses casos? Sim, sim, em nome da Unimed Ferdi nesses casos, sim. Inclusive, eu coloquei à disposição o canal para poder caminhar. mas não é canal, não estou falando com canal. Não estou falando com canal de comunicação, com 0800, com site. Estou falando com o representante da empresa. Então, não tem canal. Canal é o senhor. Não tem canal. Canal é o senhor. O senhor está aqui para falar em nome da empresa. Então, não tem canal. Canal é o senhor. Por favor, vou impedir que o senhor não insista nessa tese de ficar falando que tem um canal. O canal é o senhor, é o canal. O caso da deputada Célia Jordão, que era cliente da Unimed, seja lá qual for, eu não sei qual era, mas, num determinado momento, ela descobriu que passou a ser cliente da Unimed Ferdi. A que título se deu isso? Foi celebrado um termo de compromisso no qual a Unimed Ferdi assinou juntamente com a Unimed Rio e com outros entes como Defensoria Pública, Ministério Público, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, na qual foi decidido que os clientes da Unimed Rio passariam a ser clientes da Unimed Ferdi. Isso. Isso não foi noticiado aos clientes da Unimed Rio. Isso se deu em tratativas superiores. Entre as Unimeds, como o senhor disse, com a intervenência da Defensoria, do Judiciário, seja lá o que for, mas os consumidores, os clientes, não souberam dessa negociação. Até onde eu tenho conhecimento, excelência, todos os consumidores foram comunicados na medida em que a regulação determina para uma sessão de carteira nesse porte. Portanto, eventual situação de inconsistência precisa ser apurada. Então, a deputada Célia é uma exceção a essa régua. Ela não foi comunicada de absolutamente nada. Ou a deputada Célia é uma grande mentirosa aqui e está fazendo teatro. Além de uma grande parlamentar, deve ser uma grande atriz também. Então, o senhor, por exemplo, no caso da deputada Célia, quem está errado é ela, não é a Unimed Ferdi. É isso? Preciso que a deputada Célia me encaminhe o caso para que eu possa analisar o que eu ouvi. Não, não, o caso é esse. Peraí, peraí. Se o senhor continuar com essa tese, o senhor está me afrontando. Não tem coisa de encaminhar a caso nenhum. Se o senhor é representante da Unimed Ferdi, a gente está dialogando aqui numa sessão pública, não tem que encaminhar a caso algum. Eu estou lhe falando do caso dela. O caso dela, ela era cliente da Unimed Rio, passou a ser cliente da Unimed Ferdi e não foi cientificada disso. Foi isso que ela relatou aqui. Como ela, há outros casos. Há outras pessoas que eram clientes da Unimed Rio, viraram clientes da Unimed Ferdi sem serem comunicadas, ferindo as relações consumeristas, ferindo o Código Civil Brasileiro, ferindo as resoluções da NS, ferindo uma série de normativas. Então, quero saber o que o senhor tem a dizer disso. Pessoas que não foram informadas da mudança de pessoa jurídica da Unimed Rio para a Unimed Ferdi. Que é grave esse problema. Não é só uma figura de linguagem. É grave. Excelência. Consença máxima vênia. Eu vim aqui como representante do departamento jurídico da Unimed Ferdi. Eu não tenho conhecimento agora, de fato, para dizer especificamente por que o caso da deputada Célia não houve algum tipo de encaminhamento de comunicado. Então, por isso que eu falo que eu preciso apurar. Não tem como, eu não sei de cabeça, por exemplo, o que houve com o caso da deputada Célia. Deputada Muri, inclusive, o que o V. Exª está dizendo foi objeto da minha pergunta para entender se a empresa fez, teve essa mesma atitude com todos os beneficiários. Eu apenas relatei o meu caso. mas que se replica às mães atípicas que estão aqui. Alguém aqui foi cliente da Unimed de Rio que virou Unimed Ferdi? E a pergunta que eu fiz foi justamente essa. Alguma notícia? Não. Eu só falo aqui, até os hospitais que eu vou fazer o caso da minha filha, eles não foram ricos. Eu cheguei no hospital e cheguei lá e foi despreocitado. Eu perguntei e ele não me respondeu. Tem que dividir o caso de cada um? Ele não me respondeu. Ou isso não é um problema recorrente? O senhor está conhecendo esse problema agora? É a primeira vez que alguém relata para a Unimed Ferdi que não foi cientificada, que não teve comunicação que o contrato migrou da Unimed Rio para a Unimed Ferdi. O senhor nunca tinha ouvido falar desse problema? Todos os casos eventualmente comunicados para a Unimed Ferdi, a Unimed Ferdi prontamente respondeu. Não, não. O senhor não compreendeu minha pergunta de novo. Acho que o senhor tem algum problema. Acho que o senhor... O senhor não compreendeu minha pergunta. é a primeira vez o senhor como gerente da Unimed Ferdi que o senhor tem conhecimento de alguém, algum consumidor se queixando que era cliente da Unimed Rio e não soube que virou cliente da Unimed Ferdi? O senhor nunca teve esse relato de problema? Tiveram reclamações, vossa excelência. Inclusive, assim que eu comecei aqui a falar, a primeira explanação minha foi no sentido de que eu não neguei em momento nenhum que houve qualquer intercorrência relatada pelos beneficiários da Unimed Rio e que viraram beneficiários da Unimed Ferdi. Não houve negativa da Unimed Ferdi que problemas ocorreram, só que, volto a falar, todos os problemas que ocorreram foram relatados para os seus respectivos departamentos e tratados e respondidos aos beneficiários. Então me dá uma resposta de algum departamento aí, me dá uma resposta de alguém. Me diga alguma coisa que a Unimed respondeu para esse caso. Esqueça que seja a deputada Célia ou qualquer uma das mães aqui. O senhor está dizendo que houve esse caso e que esses casos foram respondidos aos clientes. Me diga algum caso, uma amostra de que resposta foi dada a esse cliente, seja ele qual for. Tiveram comunicações inclusive públicas e gerais. Então, nos informe que comunicação foi essa? Inclusive, quando nós celebramos um termo de compromisso com o PROCON do Estado do Rio de Janeiro, foi relatado também esse tipo de problema e o problema foi prontamente sanado. O que é ser sanado? Aconteceu, por exemplo, do meu conhecimento jurídico, que nós tratamos lá no Departamento Jurídico, questões relacionadas às carteirinhas. Então, alguns beneficiários estavam utilizando o número das carteirinhas da Unimed Rio e já havia o número da carteirinha da Unimed Ferg. Portanto, todos os problemas relacionados a questões cadastrais, na hora que o beneficiário entrava em contato com a Unimed Ferg e que, por alguma ocasião, esse beneficiário não possuía o número da carteirinha da Unimed Ferg, nós informamos a carteirinha, informamos o meio pelo qual ele poderia obter eletronicamente ou solicitar fisicamente e, com o número da carteirinha da Unimed Ferg, havia a normalização nos atendimentos. Agora, o porquê que as pessoas não foram comunicadas? Eu quero entender isso, isso é crucial. Porquê que as pessoas não foram comunicadas que mudou de empresa? Não é um relato da deputada Célia como cliente, não. São dezenas e dezenas de relatos iguais. Porquê que a Unimed Ferg não comunicou a esses clientes que houve essa mudança? Quando é obrigação da Unimed Ferg fazer isso? Volto a falar, excelência. Eu entendo que, sob a perspectiva da regulação, havia essa obrigação de comunicar. E não houve nenhum tipo de relato oficial que não houve o cumprimento da regulação no que se refere à cessão de carteira. Então, portanto, casos isolados nós tratamos. Então, o senhor está dizendo que todos os casos aqui das dezenas de mães que estão aqui e mais a deputada da Célia foram casos isolados? Não sei te dizer isso, excelência. Eu só sei que os casos isolados que foram comunicados à Unimed Ferg foram respondidos a cada um dos beneficiários. Doutor, não subestime a minha inteligência. O senhor compreendeu o que eu estou dizendo. O senhor está diante de relatos de pessoas que não foram comunicadas que houve a troca da empresa. Dentre elas, a deputada Célia como cliente. Esses casos, a pergunta objetiva, sim ou não? Esses casos todos aqui que a gente viu hoje das pessoas que se manifestaram aqui agora, mais a deputada Célia, são casos isolados? Excelência, foi uma migração de mais de 500 mil vidas. Eu não sei se 10, 15, 30 casos, 50 casos foram casos isolados. Então o senhor está limitando que esses casos são 20 ou 30 casos? Não, estou dizendo que aqui que o senhor apontou, 20 ou 30 casos que estão aqui, eu não sei, excelência, se estão relacionados, por exemplo, a migração de 580 mil vidas. Mais uma vez, vou repetir, até porque o senhor está na condição de testemunha, o senhor tem compromisso de falar a verdade. O senhor está dizendo que esses casos aqui todos que objetivam essa CPI foram casos isolados no meio de 500 mil vidas. É isso? Volto a responder, silêncio, eu não sei te dizer se esses são casos isolados. O que eu sei te dizer é que foi uma migração de mais de 500 mil vidas e, portanto, reclamações relacionadas à falta de comunicação, prontamente, entrando em contato com a Unimed Ferg, a Unimed Ferg solucionou. E descredenciamento de rede de atendimento, como foi relatado aqui agora pela senhora Lúcia. Descredenciamento de rede de atendimento. Com essa migração, determinados hospitais, laboratórios foram descredenciados e aquela pessoa que havia firmado, pactuado um contrato de prestação de serviço com a Unimed Rio, foram, do dia para a noite, enganadas, lesadas, porque deixaram de ter naquela rede de atendimento determinado hospital. O senhor tem relato disso? Ou também são casos isolados? Eu preciso entender, silêncio, se foi um descredenciamento regular com base na regulação da própria agência ou se foi algum tipo de intercorrência, impedimento de algum tipo de autorização, enfim. Eu não tenho conhecimento. Excelência, para te fornecer. Agora, vamos aos casos de rompimento unilateral, abrupto e, eventualmente, abusivo, sobretudo das pessoas com deficiência, dos dependentes com deficiência, o que torna a relação mais grave. como a Unimed Ferg agiu em relação a esses casos? Por que que rompeu unilateralmente os contratos? Excelência, eu não tenho nenhum caso concreto, assim, objetivo para dizer que houve um rompimento de algum contrato, alguma base contratual por parte da Unimed Ferg. Tem algum cliente da Unimed Ferg que teve seu contrato recendido unilateralmente aqui? Já foi todo mundo embora. Sério, assim, é assim, não teve, eu vou perguntar, deixa eu perguntar agora, como presidente da CPI, não a Unimed, a Unimed Rio, a Unimed Ferg, não fez cancelamento unilateral com base nos contratos de adesão? Você não tem conhecimento disso? Da Unimed Rio, eu não sei dizer, porque, na verdade, a migração ocorreu em abril de 2024. E os casos da Qualicorp? Qualicorp estava no meio do processo, porque como é que funciona? Unimed, operadora, contratou a Qualicorp, que era, se eu estiver errado, me corrija, que era a vendedora, a administradora da venda, Qualicorp, e a Qualicorp fechava contrato com algumas associações. Vou dar exemplo, não sei se é a UB, por exemplo, União Brasileira de Estudantes, tinha contrato com a Qualicorp e que podia ter contrato com a operadora. A minha pergunta é a seguinte, o senhor tem conhecimento de alguma associação que estava vinculada à Qualicorp e que daí a Qualicorp foi lá e cancelou todos os contratos de alguma associação e, por conta desse cancelamento, eliminou todos os que estavam vinculados àquele determinado contrato? Tem conhecimento de algum para nos relatar? Dá um e Medferg com a Qualicorp eu não tenho conhecimento, excelência. Então nós vamos levantar e aí eu vou lhe passar. Tem algum? Não, não, isso aí, aí é outra pergunta, em relação aos reembolsos que, isso aí a gente falou, isso já está claro aqui, o problema de gestão está nítido, então o que nós vamos fazer? é esse canal que ele nos colocou à disposição e aí eu já estou me comprometendo como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e não só como presidente da CPI, que é colocar todos os casos, o seu, o da Nicole, todos que estavam aqui, outros que vão chegar eventualmente. Não tem que ter canal nenhum, o canal é a CPI com o cidadão que está aí. Não, é para passar para ele, é isso aí, passar para dizer o seguinte, resolve, você está dizendo que vai resolver, tem 48 horas para resolver, vai ter que olhar e dar resposta para a gente, porque eu vou colocar isso no relatório da CPI, simples assim. Eu estou dando o contato à comissão para dar uma chance para responder, é isso que eu estou dizendo, porque eu sou mais bonzinho, mas vamos fazer, quero dar chance para responder, porque tem que dar solução para isso. Ponto. A Unimed Ferg está com a saúde financeira equilibrada? Tem prejuízo ou não? A Unimed Ferg, V. Exª, até onde eu sei, volto a dizer, a minha responsabilidade é sobre o departamento jurídico, mas nós assumimos 1,6 bilhão, 1,6 bilhão. Numa boa, vamos estabelecer uma relação de respeito aqui. O senhor não pode vir aqui e ter a disfarçatez de dizer que só vai falar sobre o departamento jurídico. O senhor está aqui representando a instituição. se o senhor não quiser falar sobre área que não seja a sua, tivesse a decência, a dignidade, o respeito com o parlamento, com as pessoas, de trazer os representantes que pudessem falar. Uma vez que o senhor está aqui, o senhor tem a obrigação de falar sobre qualquer setor da Unimed Ferg. Ou então ficar em silêncio, que é um direito constitucional seu. Aí a gente adota as medidas judiciais que é achar cabíveis. Mas o senhor, por favor, não insista nessa tese que até onde eu sei, eu só falo sobre o jurídico. se o senhor está aqui e deve ser muito bem pago para isso, porque dormir, eu acho que o senhor não deve dormir. Olhando para a quantidade de mães, de pessoas que estão aqui, eu acho que o senhor deve ter dificuldade com Deus. Não sei qual é a sua crença, mas se o senhor tem a coragem de vir aqui, é porque deve estar valendo a pena. Então o senhor, por favor, faça um acordo conosco aqui de não entrar mais nesse caminho, de dizer até onde eu sei, no que diz respeito ao jurídico, por aí não. O senhor está falando em nome da empresa. O presidente amarelou, como se fala no pessoal, no popular, amarelou, não teve respeito com a casa, a Unimed não teve respeito, escolheu com todo o respeito aqui da figura coloquial de expressão, mas escolheu um bucha para vir aqui se colocar perante as pessoas. Se o senhor está se prestando a fazer esse papel de bucha, o senhor não venha mais com esse papinho que até onde eu sei, só o jurídico, fale em nome da Unimed Ferris, que o senhor tem direito também de não falar, é lhe garantido esse direito, de permanecer em silêncio e se o senhor quiser ir embora também é garantido esse direito. Ninguém está forçando o senhor nada não, mas por favor, só não subestime a nossa capacidade e nos respeite, porque esse papinho, até onde eu sei, o que diz respeito ao jurídico, não é o que a gente quer ouvir aqui, numa boa, vamos fazer esse trato. Eu respondi, eu perguntei sobre a saúde financeira da Unimed Ferris. Boa Excelência, todos os balancetes solicitados por essa comissão foram prontamente encaminhados na data aprazada, o que eu disse é, no meu conhecimento do técnico para analisar balancete e dizer se está dando lucro ou se está dando prejuízo, Boa Excelência, eu não tenho. Agora, o que eu posso afirmar é, uma companhia que assume 1,6 bilhão de dívida, é difícil dar lucro. Olha só, de novo, eu não estou dizendo que o senhor, como advogado, tem capacidade de analisar balancete, porque eu também sou advogado, não sou contador, não sou economista, também não tenho capacidade técnica de observar as minúcias de um balancete contábil, mas, o senhor tem a obrigação de nos dizer ou permanecer em silêncio se a empresa está dando lucro ou está no negativo, se tem a saúde financeira saudável ou se está no vermelho. Não estou pedindo que o senhor diga os números exatos, até poderia, porque o senhor é representante da empresa, o senhor não está aqui como advogado, o senhor está aqui como representante da empresa. o presidente amarelou de estar aqui, como eu disse, e mandou um bucha para cá, o senhor é esse bucha. O senhor tem a obrigação de nos responder. A saúde financeira está positiva ou negativa, ou permanecer em silêncio. Agora, mais uma vez, dizer que não tem a capacidade de analisar balancete, não é uma resposta que nos convence. Vou repetir. A saúde financeira da Unimed Ferg há quantas anda? Silêncio, novamente, a saúde financeira da Unimed Ferg é acompanhada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar mensalmente na análise de toda essa operação de imigração desde abril até a presente data. Portanto, o que eu posso te afirmar é que a Unimed Ferg vem cumprindo com as obrigações de garantias financeiras impostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Portanto, toda a obrigação regular financeira que a agência exige a Unimed Ferg vem cumprindo. Qual o nome da senhora? Quem falou? Senhora Laís? Não, não era falar não. Só para saber que a senhora teve uma capacidade cognitiva fantástica. Conseguiu absorver exatamente a questão que talvez a gente não consiga aqui estabelecer, nem eu, nem o representante da Unimed Ferg. Parabéns para a senhora. Vou usar as palavras da senhora Laís as minhas palavras. A Unimed Ferg está no vermelho ou no azul? Simples. Qual o nome da senhora? Foi a senhora que teve essa capacidade de... É simples. A Unimed, eu estou perguntando para o preposto da empresa. A Unimed Ferg está no vermelho ou no azul? É sim ou não? É vermelho ou azul? Não tem outra? Ou o senhor não fale nada? Está no vermelho ou está no azul? Que é a NS que tem que averiguar, que tem que submeter a Unies, a UMP. Eu já sei. Eu estou perguntando para o representante da empresa que está aqui. Está no vermelho ou está no azul? Simples a pergunta? Excelência. Eu não sei responder a essa pergunta. Não sei. Não sei responder. Está bom. Está consignado. Está consignado. Então, isso tudo. Importante, deputado, mais alguma pergunta? Porque eu acho que é... Eu me sinto, veja só, eu entendo, as mães algumas encontraram aqui. Veja. Mas, Roberto, veja só, é importante isso. Eu quero deixar consignado. É importante a gente saber que cada passo que a gente dá, eu vejo como evolução. Apesar de, claro, nos frustrar muito, essa situação aqui chega a ser constrangedora. Mas é evolução, por quê? Porque a gente vai dando... Entende? Eles vão nos dando munição, é surreal. a gente vai ganhando munição. Sabe aquela história do... Parece aquele videogame, que a gente vai ganhando munição. Porque eles que me dão a resposta para dizer que eu preciso avançar, eles vão dando. Então, está bom. Nós vamos, então, avançar mais um pouco. Depois não me venha dizer que eu estou fazendo errado. Não me venha jogar pressão em cima de mim dizendo que eu estou sendo descuidado, mal educado, etc., etc. Então, vamos em frente. Pedro, quer falar isso, Pedro? Quer falar. E aí a gente vai... Vamos encerrar depois da fala do Pedro? E aí a gente encerra esse momento, mas teremos continuidade. Isso aqui é cenas para os próximos capítulos e vamos avançar. Pedro, por favor. Eu ouvi a fala... Eu ouvi toda a fala do preposto da Unimed. Depois disso tudo, eu quero fazer uma pergunta bem sim. Ele também ouviu minha fala, minha história. quem resolve o meu problema? Se você não pode responder pela Unimed no Brasil, quem resolve o meu problema? Só desculpa saber. Responde a pergunta do... Ele vai abrir um canal, Pedro. Ele vai abrir um canal. É. E veja, Pedro, o que você perguntou, eu já perguntei, ele também não respondeu. Eu quero... Vou reforçar a sua pergunta. Quem, Carlos, quem responde pelo problema do Pedro? é a Unimed Fergie ou é o presidente da Unimed Nova Iguaçu? Se o Pedro está vinculado a um produto da Unimed Nova Iguaçu, é a Unimed Nova Iguaçu que responde pelo caso do Pedro. Pedro, o presidente da... Será convocado o presidente... Será convocado o presidente da Unimed Nova Iguaçu. e você, por favor, está convocado também, mas sem precisar de nenhum convite que eu sei que você vem. Você vem com todo o amor e carinho porque você só aumenta o nosso prestígio aqui. E aí você estará aqui e nós convocaremos e aí ele sim, legalmente, para estar presente e falar em nome para olhar nos teus olhos, como eu estou olhando aqui, e dizer para você, você traga todos os documentos, o que for preciso, para dizer para você qual solução que ele vai dar para a demanda que você está dizendo. Está bom? Isso é uma promessa nossa aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu queria passar agora, pediu a palavra novamente, Carlos, me perdoe, o representante do IDEC, o Lucas, o senhor Lucas, por favor, tenho ainda uma palavra e depois eu vou pedir vênia a todos os deputados já pelo adiantado da hora encerrar esta nossa audiência. Por favor, Lucas. Obrigado, senhor presidente. Como fui mencionado em algumas falas, eu pedi a palavra e vou tentar ser breve devido à hora. Eu só queria comentar, sem entrar no mérito do caso particular da Unimed-Feg, a questão que foi mencionada relativa aos cancelamentos unilaterais. O que eu disse e gostaria de reiterar é que, apesar de haver lacunas na regulação da ANS, a lei brasileira já reconhece o cancelamento unilateral, é possível fundamentar juridicamente a ideia de que o cancelamento unilateral é uma prática abusiva, utilizando tanto a lei de planos de saúde quanto o código de defesa do consumidor. Portanto, o cancelamento unilateral não está apenas no campo da imoralidade, mas ele, apesar de não ter uma resolução normativa, já é interpretado pelo judiciário como uma prática abusiva e na justiça, grande parte dos casos, a maioria dos casos até onde as pesquisas indicam, são revertidos. Então, eu acho que este tipo de fundamentação jurídica poderia ajudar a CPI a estruturar um acordo para aquelas empresas que querem, como anunciam, de boa vontade, oferecer uma saída para esse problema, para a resolução desse problema, mesmo que haja falhas na regulação feita pela agência. Eu acho que esse é um caminho viável e legalmente correto. Além disso, eu queria dizer em relação à seleção de risco que existe um mau entendimento intencional entre o que a ANS proíbe, que é a seleção do risco de uma pessoa individualmente no momento da contratação, porém, quando eu seleciono contratos que são deficitários e escolho cancelá-los, eu estou, na verdade, selecionando também aqueles que são indesejáveis. isso inclui pessoas que usam muitos serviços assistenciais e as outras pessoas que estão vinculadas a esse contrato que também serão lesadas por esta prática. O que eu queria destacar é que a ideia de mutualismo, que é sempre muito bonita, muito nobre e muito anunciada pelas próprias operadoras, ela não serve neste caso, porque uma empresa que tem um resultado financeiro positivo poderia perfeitamente rearranjar os seus contratos, distribuir o risco de maneira diferente do que era antes, de maneira a manter os contratos ativos, permanecendo com o mesmo balanço financeiro do ponto de vista dessa operadora. Portanto, não faz sentido remeter à ideia de mutualismo, nesse caso, e muito menos à ideia de portabilidade, que também foi desvirtuada. A portabilidade de carências, ela não foi criada na lei para os casos em que a pessoa é expulsa de um plano e é obrigada a buscar outro plano. Ela é utilizada para casos excepcionais, por exemplo, em caso de falência de uma operadora ou em casos em que o próprio consumidor voluntariamente deseja sair de um plano e manter as suas carências no novo contrato. Portanto, eu queria agradecer novamente, mas acrescentar esses elementos, porque eu acho que eles podem ajudar a fundamentar do ponto de vista legal um possível acordo que a CPI queira propor para as empresas que querem, vamos dizer assim, ajustar a sua conduta e oferecer uma solução nos termos que estão sendo discutidos pelas últimas sessões. Então, agradeço novamente, peço perdão pelo adiantado da hora e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado. Sr. Lucas, muito obrigado. Conto com a sua ajuda, inclusive na contribuição, foram perfeitas as colocações, tenho certeza que o IDEC pode contribuir muito no decorrer dessa CPI, inclusive nos relatórios. Conto com a sua valiosa contribuição. Bom, eu gostaria, então, de finalizar esse momento, Carlos, acho que já temos todas as respostas, ou pelo menos daquilo que é necessário para dar continuidade ao trabalho que essa CPI se propõe, já agradecendo a deputada Célia, sempre muito atenta, especialista, como disse, ela tem olhos de lince para os detalhes, na CCJ cansa de nos dar aulas nesse sentido, então, contribuição muito importante para esse momento. E meu irmão, deputado Rodrigo Amorim, meu presidente na Comissão de Constituição e Justiça, que eu tenho a honra também de servir, de estar ali na comissão. Meu irmão, posso fazer só uma parte da tua fala? de término, é jogo rápido. Primeiro, agradecer as pessoas que estão aqui até agora e fazer um testemunho. A causa das pessoas com deficiência nunca foi uma causa diretamente relacionada ao meu mandato. Eu tenho um irmão médico, neurocirurgião, que é vereador aqui no Rio de Janeiro, líder do PL, Rogério Amorim, e graças ao mandato do meu irmão, me permitiu produzir até algumas leis para as pessoas com deficiência. Eu sempre tive muito medo, Fred, deputada Célia, de parecer oportunista. Tem muito deputado aqui que legisla sobre autismo, que fala sobre autismo, mas não tem nenhuma relação. E, de fato, eu não tinha. Eu não tenho filho autista, não tenho nenhum autista diretamente ligado a mim na família ou um amigo direto. E aí, mesmo assim, produzi algumas leis motivadas pelo meu irmão, que aí se habilitou como médico. A lei lá do estacionamento para o autismo, a questão da lei ABA para as escolas públicas. Mas eu dou testemunho aqui do que eu vi o deputado, então deputado Márcio Pacheco, fazer, que dedicou toda uma vida à causa das pessoas com deficiência. E depois que o deputado Márcio Pacheco foi para o Tribunal de Contas, eu vi esse cara aqui, que eu tenho falado, falei hoje isso por ocasião de uma entrevista, eu falei que é o deputado que mais se dedica às pautas sociais na Assembleia Legislativa. E falo isso com todo o carinho, com todo o orgulho que eu estou do lado de uma grande secretária de assistência social na região de Angra dos Reis. É uma grande deputada, a deputada mais atenta e mais zelosa aqui na CCJ, não passa nada pela deputada Célio, é atenta a tudo, mas eu dou um testemunho do esforço que o deputado Fred está fazendo e o quanto ele se orgulha de ter sido com o respeito e o carinho aqui, eu faço a extensão disso ao presidente Rodrigo Bacelá, que teve a coragem de instituir a comissão, mas o deputado Fred teve a coragem de apresentar uma CPI contra os planos de saúde num tema tão sensível que é o tema da vida dele, que faz com que ele receba pressão, isso que a gente está vendo aqui, o plano de saúde tentando enganar o tempo inteiro, tentando usar todas as artimanhas jurídicas possíveis, mandando gente que não sabe falar absolutamente nada ou se faz como aquele que não sabe falar nada justamente para nos enrolar, empurrar com a barriga, mas todo o esforço que está sendo feito de continuar seguindo em frente das pessoas que estão aqui, do Pedro que estão aqui mais um dia, isso vai ter uma resposta e vai dar uma resposta para a sociedade no Rio de Janeiro, que seja ou devolver o plano de saúde para essas pessoas ou fazer uma mudança na lei para que isso nunca mais aconteça com as futuras gerações ou de uma vez por todas essas pessoas que integram o sistema porque são poderosos, porque representam uma parcela significativa do PIB do Brasil, pode ter influência com os poderes, com quem quer que seja, mas a gente se orgulha muito e eu falo aqui em nome do Fred, que é o deputado mais dedicado a isso e me orgulha muito estar do seu lado em vários projetos, me orgulha muito estar do seu lado e com esse time que V. Exª montou, que inclui deputados da esquerda, deputada do PT, deputadas, muitas deputadas mulheres atuantes e que foi um time selecionado a dedo que o Fred montou e que pode parecer cansativo, pode parecer perda de tempo e muitas vezes é, mas que no fundo a gente vai continuar seguindo sob o comando do Fred Pacheco e dar uma resposta efetiva às pessoas e lutar contra tudo e contra todas. Então, quero te parabenizar, meu irmão, por ser uma missão da sua vida e por você não estar fazendo política com isso, não estar fazendo gracejo eleitoral com isso, pelo contrário, V. Exª é muito acanhado em dizer que é o presidente da primeira e única CPI no Brasil e eu tenho certeza, pelo drama que V. Exª viveu com a sua filha e posso aqui, como seu amigo, relatar isso. Fred Pacheco tem uma filha que ficou internada por meses a fio e viveu o dilema com o plano de saúde em São Paulo, ele não gosta de falar no assunto, mas eu falo por ele como amigo dele e nunca fez utilitarismo político em torno dessa causa pessoal dele, mas tudo o que ele tem feito em relação às pessoas com deficiência, que é uma pauta sua de vida e que é genuína, é legítima, o senhor não tem nenhuma vantagem muito contrária, se indispõe com muita gente poderosa nesse Estado e tenho certeza que vai dar uma resposta, tenho muito orgulho de estar do seu lado, tá? Continua. É pelos que aqui estão e pelos que virão. É isso. Gente, mais uma vez agradecer a todos vocês que estão com a gente nessa luta, obrigado aos representantes que vieram e nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer mais uma vez e dou por encerrada esta nossa reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.